Fala galera, estamos aqui começando, mais um episódio aí nosso, BDJ Cria. É isso aí galera, mais um episódio hoje recebendo aí o Fepa, um dos maiores aí matchmakers da história do jiu-jitsu, dono do BDJ Stars. Hoje a gente vai saber tudo sobre o BDJ Stars, edição número 11. Com certeza. Antes de apresentar aqui, né, do Fepa falar, esse episódio ele é patrocinado pela Centauro, lá você encontra todos os artigos esportivos, desde jiu-jitsu, a natação, tem tudo lá completo, pode usar o nosso cupom BDJ Cria e ser feliz. Também temos o apoio da Bold Snacks, né, que oferece aí a barrinha de proteína para os nossos convidados que estão aqui, se manterem firmes, e também pela Seda College, escola de inglês, que além de ter o polo lá na Irlanda, eles também oferecem curso online de inglês e tem inglês para jiu-jitsu, que para a gente é perfeito, né, e é isso. Fepa, muito obrigado por estar aqui, mais uma vez, é o nosso primeiro convidado que vem, que volta. Pela segunda vez, é um prazer, é um sinal, é um sinal, é um sinal, é um sinal, vai voltar muitas vezes, a gente vai ser o convidado que mais vai vir. Sempre é um prazer aí estar recebendo o Fepa, uma honra aí, pô, obrigadão, e por sua disponibilidade aí do seu tempo aí. Eu que agradeço, prazer com você, Karine, Natan, e pô, eu sou muito fã do trabalho de vocês, então, quando a resenha é boa, a coisa foi legal e é um bom sinal, né, tá vindo pela segunda vez, é porque agradou, então estamos juntos, conta comigo. E aí, Fepa, com aquela luta ali que deu a repercussão aí no mundo, né, da luta aí no jiu-jitsu do Charlie Dubrong e o Renan Barão, eu vi lá, hein, a galera, todo mundo perguntando, comentando, compartilhando. Vai sair essa luta no Jiu-Jitsu Sars 11? Eu espero que saia, não, no 11 não, eu espero que saia, porque assim, o Charles, cara, é um cara que, pô, tem uma admiração enorme pro Charles, acompanhei, paralelamente, a carreira dele, né, eu lembro quando ele começou a lutar e tal, e ele lutou muito campeonato de jiu-jitsu meu, e já era um sucesso, ele ganhava os campeonatos, ganhava absoluto, então... No black belt? Não, eram campeonatos, competições que a galera se inscrevia, eu fazia uma premiação de dinheiro, eu chamava World League pro jiu-jitsu, então tinha SP Cup, National Cup, World Cup, e ele lutava e ganhava, né, melhor que roxa ele? É, ganhava, era muito bom no jiu-jitsu, sempre foi, né? Sempre foi, porque... E fizemos uma amizade, tenho um baita carinho por ele, acho que pra mim é um... A gente fica feliz demais ver o sucesso de uma pessoa que começou de uma família humilde, e hoje eu vi lá uma foto que ele postou em Jardim Acapulco, que é um condomínio que ele passava em frente e sonhava, hoje ele mora lá, vê uma Porsche na garagem, Tamborou de motoboy, né, ele, né, vê de baixo, do zero. Pô, cara, eu acho fantástico, então assim, fico muito feliz por conhecer o cara pessoalmente, por ser um representante do Brasil, no mundo, né, com um baita sucesso. E aí, a gente conversando, sabe como surgiu essa história? Olha só que legal, o Charles é um cara que furou a bolha, né? Com certeza. O meu filho, ele é apaixonado por futebol, tá? Ele só vê futebol, só consome futebol, 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 futebol. Treinou um pouquinho de jiu-jitsu, mas não é a dele, o negócio dele é futebol. E no dia que o Charles ia lutar, agora a última luta do Charles, com aquele iraniano, né? Foi, foi. Que nocauteou o cara, né? É, que era uma luta, uma pedreira, né? Só pega a pedreira, né? Só guerra. E aí, o meu filho falou, pô, pai, me acorda, quero ver o Charles. Falei, pô, legal, né? E acordei. Ele e a gente viu o Charles, e cara, quando o Charles... E foi um negócio tenso, porque eu achava uma luta difícil. Era uma luta muito difícil pro Charles. E o Charles, pô, deu aquele show de sempre, e a gente pulou no sofá, eu e ele, eu e o meu filho. Ficou pulando no sofá. Ficou pulando, né? E mandando mensagem pros amigos, que também não são da luta. Eu falei, puta, que legal. É um ídolo brasileiro, independente da modalidade. Realmente foi muito legal. Isso foi muito legal. E aí, eu acho que foi, um pouco depois, ele falou alguma coisa do Charles, eu falei, eu vou mandar uma mensagem pra ele. Ele falou, pai, você tem o WhatsApp dele? Eu falei, tenho. Mandei uma mensagem pro Charles, achando, pô, o Charles hoje é um superstar. E a gente entende que a quantidade de compromisso acaba sendo muito maior. e eu achei que se ele respondesse depois de um tempo, né? E ele respondeu na hora. E o meu filho, ele tava comigo no apartamento, e ele respondeu, eu falei, grava você um vídeo. E o meu filho gravou um vídeo dizendo, oi Charles, eu sou o Breno, filho do Fernando, e a gente, Fernando sou eu, tá? Ninguém sabe o que eu sou o Fernando. Eu, pô, eu adoro você, e mandei esse vídeo. Foi isso, eu mandei esse vídeo. E o Charles respondeu na hora, falando, pô, que legal que você gosta do meu trabalho, pô, seu pai é meu amigo. Quando eu tiver por aí, vamos combinar da gente se ver. Cara, meu filho ficou louco. Ficou encaminhando o áudio. A gente tem a felicidade, né? Pra ter a humildade do Charles, né? Mantém o pé no chão ainda, né? E ele mandou o áudio pra todos os amigos dele. E foi assim que aconteceu. Ele chegou pra mim e falou assim, pô, bom, eu vou botar uma luta pra mim no BG Stars. Queria lutar o BG Stars antes de ser campeão do UFC, com o Gabriel Rolo. E ele cortou o nariz. E aí ele não podia, teve que dar ponto, e a gente teve que mudar a luta. Acho que foi o Caio Almeida que pegou a luta. Foi na edição 3, se eu não me engano. E aí, não sei, acho que na 3. E aí, ele falou isso, e eu falei, pô, pra ontem, a hora que você quiser, pô, me arruma. Porque aí, ele falou, fala com o Diego Lima, que é empresário dele, professor. E eu entrei em contato com o Diego Lima e falei, pô, Diego, o Charles tá querendo lutar? Ele falou, a gente acha bom ele se manter ativo, né? Com uma adrenalinazinha de competição. Se manter ativo. O que é pra ele, pra um atleta como ele, lutar um evento na regra de jiu-jitsu, pô, o cara não tem MMA, toma soco na cara, chute, né? Eu falei, beleza, vou ver uma pessoa. E aí, uma coisa legal falar pro público, que é, as pessoas, elas acham que, por exemplo, você quer reviver um cara, a gente tá falando com o Arona, os caras querem, bota o Arona com o atual campeão mundial. É diferente. Tempo diferente, né? Os caras estão em outro time, cara, o cara é um baita ídolo, você tem que tentar casar uma luta, proporcionalmente um desafio, mas de acordo com a realidade de cada um. O Charles hoje não é um competidor de jiu-jitsu. Se eu botar ele pra lutar com o campeão mundial de jiu-jitsu, cara, é ruim pra ele. Porque o cara tá com a regra embaixo do braço, já treina todo dia nessa regra. Ele treina outra coisa hoje. Lógico que ele treina jiu-jitsu. Mas ele não treina jiu-jitsu. Um, raspei, dois a zero pra mim. Não. Ele treina pro MMA, é outra parada. Então eu falei, vou buscar alguém que tenha características, que esteja num cenário parecido. foi quando eu falei com o Barão. E o Barão tá competindo de jiu-jitsu, né? Pô, me surpreendi, não sabia que ele era bom, senão eu vi uns vídeos dele, ele é duro, e se ele quer dar passada justinha, eu falei, caraca, ele é duro de jiu-jitsu. Na minha época, eles são mais novos do que eu. É bravo o Barão. Nova União, galo, pena, galo, pluma, pena, leve. Cara, tinha 50 por peso. Os caras, era fábrica de bons lutadores de jiu-jitsu. Principalmente levinhos. Tinha também Bruno Basso, pesado. Shaolin, Léo Santos, irmão. Muito, muita gente muito boa, né? Nesse peso. E o Barão, Zé Aldo, também, Barão. E eu falei com o Barão, o Barão, na hora topou. Cara, que legal. Então os dois toparam. Isso foi muito legal. Eu falei, bom, aí o Diego levantou uma coisa. Ele falou, olha, nós estamos vendo uma possibilidade pro Charles, e cara, talvez o UFC tem que ter uma liberação do UFC, tal, tal. Ele falou, e eu acho, até o Diego falou assim, e eu acho legal esse cuidado que eles estão tendo com o Charles, sinal que eles veem o Charles como uma atleta diferente. Porque todo mundo pode lutar, né? Evento de jiu-jitsu, tal. Evento de jiu-jitsu. Mas eles estão, você tem que avisar, tem uma liberação. E aí, dias depois, a gente fica sabendo da luta pelo cinturão, né? Que ele vai fazer agora com o Makachev, que é o objetivo, por isso que eu falei. Fiquei feliz por ele, muito feliz por ele, porque todo mundo quer ver essa luta, né? E cara, vamos, né, deixar um pouquinho mais pra frente, aí a hora que der uma baixadinha na poeira, vamos fazer essa luta acontecer. Com certeza, ele vai trazer o cinturão pra gente, né? Com certeza. Isso eu falei, com certeza vai assistir. Eu falei, pô, afinal ele se pôs o cinturão. E quando eu falei, eu falei, ó cara, o Charles, um recado, eu vou botar nos recados, né? E ele falando, pô, quer lutar o BJ Star. Aí, meu filho, já ficou louco, já avisou os amigos, não, o próximo BJ Star, acho que o Charles vai lutar. Eu falei, calma, calma. É eufórica, né? E na hora que divulgaram, eu não divulguei, né? Mas que começou a divulgar a história, eu entrei em contato com o Diego Lima. Porque eu tenho um cuidado de, assim, cara, eu acho que tem certas coisas, sensacionalismo, nunca foi a minha praia, entendeu? Fazer um sensacionalismo, ah, vou surfar essa onda. Cara, eu falei, eu não divulguei isso, né? Mas o Barão foi dar uma entrevista, tal, e na entrevista ele falou, e também não tinha nenhum segredo, não era nem, ah, dar um problema. Mas eu quis falar com o Diego Lima, eu falei, ó, eu não tô divulgando isso pra, né? Pra pegar a raiva. Ele, não, eu sei, tá tudo certo, beleza. Então, é nesse pé que a gente tá, a gente espera aí que o Charles volte com o cinturão, e quando ele tiver uma folga na agenda dele de lutas no UFC, que ele faça essa luta pra gente aí. Não, com certeza, com certeza. Ele e o Renan Barão, né? Duríssimo, vai ser uma baita luta. Que era dois, né, dois campeões do UFC. Né? O Barão também. Com certeza, isso é. Isso tem um apelo legal. E outra, são dois caras que vieram do jiu-jitsu, né? Então, assim, esse tipo de coisa, hoje eu tô falando do BJ Stars, né? Mas, cara, eles emprestam o nome pra, 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 pra modalidade. Esses caras são superstars, né? Como o Ice Blue lutou. Ele é um superstar, cara, ele emprestou o nome. Essa que é a real. E foi até legal o que o Blue falou, falou, cara, pelo jiu-jitsu, pode contar comigo, né? O cara é apaixonado, que bacana. O cara que pratica jiu-jitsu, é aquele mosquitinho, quando pica, não tem jeito, né? Não tem mesmo. A coceirinha fala aí, né? É, o cara, porra, E só pelo fato do Barão ter falado isso, é porque ele quer muito a luta. Com certeza, ele aceitou na hora. Não, ele aceitou na hora. Eles têm o jiu-jitsu correndo na veia ali, Sem dúvida, sem dúvida. E vai ser com ou sem kimono? Cara, a gente tava falando de kimono na época, A gente tava falando de kimono, até, a gente chegou a conversar um pouco com o Diego, né? Ele falou, olha, pra nós seria melhor sem kimono, mas talvez pra conseguir a liberação da UFC, seja melhor de kimono. O Charles queria de kimono. De kimono, né? É, cara, ele faz qualquer coisa, né, cara? O cara, ele é excepcional, né? Tá a prova ali, onde botar ele vai. Acho muito legal isso. É, você luta aqui de 10 minutos, 100 pontos, a finalização? Não, seria na mesma regra do BJ Stars, né? Sete minutos. Ah, certo. Pra dar um giro maior. Mas a gente, aí, nesses pormenores, a gente ainda não chegou a entrar. Detalhes, né? Chegamos a falar com ou sem kimono, tal, mas aí aconteceu essa notícia maravilhosa, né? Que é deixar claro que, pô, esse é o foco do cara, e eu com o fã, pô, fiquei muito feliz. E a gente espera. Daqui a pouco ele vem, daqui a pouco essa luta acontece. Daqui a pouco acontece. E aí, Fepão, fala agora do grande evento que vai ser agora em setembro, né? 9 de setembro. Só luta, só guerra, hein, Fepão? Cara, sabe que tem uma coisa especial aí no dia? Que não é todo dia que a gente faz 50 anos, né? Ah, vai ser no dia? Eu vou fazer 50 anos, dia 10 de setembro. Caramba, no dia seguinte. É, no dia seguinte. Então, espero que eu possa comemorar esse evento, seja um evento sensacional. Vai comemorar. sempre gostei de ver luta de menina. As estratégias, elas deixam de lado, elas saem na mão mesmo. É guerra mesmo, né? É guerra mesmo. Isso que é legal. É muito legal, então agrada bastante. Mas, eu converso com as meninas, né? A gente sabe que normalmente atrai um pouco menos de público, né? Só que isso, a gente vai ter uma surpresa agradável lá. Vocês conhecem a Nica, né? Lógico. Sim, lógico. Nica já abraçou a causa e falou, olha só, como a gente está hoje, tá? Até o dia, eu não sei. Ela vem com 90 meninas. Caralho. Maniforizadas, dois ônibus. Caralho. De ônibus. Dois ônibus. É, de Curitiba. Vindo para o evento. Isso eu achei fantástico. E, pô, a Kira Grace vai ser nossa embaixadora, vai estar lá também. Pô, eu acho que assim, tem tudo para a gente ter uma grata surpresa. E aí, é uma coisa importante falar, porque às vezes, a pessoa tem mania de olhar só para o próprio umbigo, né? Cara, isso é uma causa do jiu-jitsu feminino. Se você não está no card, cara, torça para que isso dê certo, apoie, valorize, assine o pay-per-view, vá assistir, porque a nossa ideia é fazer de novo. Se sinta representada ali para as meninas que estão. Hoje é o pesado. Eu tenho mais dois no papel já. O leve, que é até 57, o médio até 67, o pesado é acima de 67. Estou pensando em fazer o mais levinho ainda. Tem um monte de menina brabinha, mais levinha também. Depois é um absoluto. É, e depois de 16, um absoluto. Então, o que eu acho? Eu acho assim, cara, é uma causa, vocês todas que praticam jiu-jitsu, tentem abraçar essa causa, divulgar o máximo possível para as meninas, porque hoje eu pedi a stars. Deu certo, nós vamos fazer de novo? Eu vou te falar por mim, eu tenho um negócio, o meu concorrente faz um formato, que ele bombou de vender. Ué, por que eu não posso fazer também? Com certeza. Então, isso virando moda, todos os eventos vão querer fazer, e vocês vão ter o espaço merecido, que vocês estão brigando há tanto tempo. Com certeza. O importante também, você sempre fala evitar a pirataria, não é, Ofico? Pois é, a pirataria, evitar a pirataria, a gente fala de pirataria, e assim, às vezes o atleta faz pirataria, a gente tem tudo, a gente consegue anotar tudo. E eu tenho aquilo no histórico. É importante saber, vocês estão dando um tiro no próprio pé. Eu não contrato um atleta que faz pirataria, a não ser que ele queira lutar de graça. Se ele lutar a primeira vez de graça, aí a gente pode zerar a conversa. Mas, se não, cara, porque só eu sou prejudicado, né? Sim, então, cara, diga não a pirataria, ajude o esporte a crescer. Nós estamos falando de BJ Stars? Não. Nós estamos falando de eventos de jiu-jitsu, porque vão surgir mais e mais e mais, se todo mundo conseguir fechar a conta, e viver disso, é um negócio. Com certeza. É, BJ Cria é totalmente contra a pirataria, sempre coloco lá, compartilho que não aprovamos. Sempre quando eu vejo, assim, um atleta fazendo uma livezinha, assim, me dá até uma agonia, né? Porque eu vejo o quanto isso prejudica o crescimento do esporte, a profissionalização. Então, gente, usa o nosso cupom, BJ Cria, pra você ter desconto no PPV. É, rapaziada, pega essa visão, né? É só usar o BJ Stars lá, BJ Cria, que vocês têm o desconto, você vai estar assistindo o evento de primeira qualidade, né? O maior do mundo. Então, vai ajudar o atleta a receber uma bolsa boa, os próximos a aumentarem bolsa, tudo acontece. Então, a gente tem que colocar dinheiro no jiu-jitsu, né? Exatamente. Soltar a grana, pra você poder ganhar também. Já que a própria nossa fica sempre reclamando, pô, o BJ F do Pagos na medalha, pô, agora que tem a oportunidade de um evento, tem um trabalho, por isso que vocês pagam, pra poder entregar o máximo pro público, né? Pra ele estar assistindo, pros atletas. E não só isso, o BJ Stars, ele é uma porta, a gente até conversou sobre isso essa semana, porque é diferente de um campeonato, porque todos os olhares estão ali na sua luta. Então, olha só a oportunidade que você tem, independente, às vezes, se o atleta ganhou ou não, ele consegue se promover muito bem no seu evento. Até uma coisa importante que você tá falando, nesse evento agora, dois atletas nos procuraram pedindo os números, os big numbers da transmissão, de quantas pessoas impactam, quantas pessoas... Por quê? Porque esses caras acordaram, que eles vão estar no holofote, e eles podem arrumar patrocínio pra esse dia. Eles podem direcionar, né? Com certeza. Cara, vou estar aqui, olha a audiência que tem, ou não sei o que, e dizer que ela, pô, você não quer botar o teu nome no meu kimono. Isso é uma coisa, caramba, diferente dos eventos, por exemplo, da IBJJF, eu não tô me comparando, não é nada disso, mas diferente, a IBJJF tem um campeonato que as pessoas se inscrevem, né? A gente fica falando dos contratados. É. A IBJJF, às vezes, divulga quem vai estar na chave, legal pro caramba, mas a gente, dia a dia, vai ficar falando, ó, vai estar o fulano, vai estar o fulano. Cara, aquilo vai trazer o holofote pra ele. Tem coletiva de imprensa. Tem coletiva de imprensa. É um outro formato, é um outro formato, né? Então, assim, é um formato que expõe mais o atleta, né? E é o que você falou, ninguém que vai estar assistindo o BD Stars, não vai ver a sua luta. Não. E, às vezes, você tá num campeonato, você tá olhando aquela luta ali, aquela não. Essa, no BD Stars, não tem como, né? Um tá tendo, uma por vez. É o espetáculo mesmo, né? Quem tá assistindo. É verdade. Cara, vale a pena, gente. Eu acho assim, se você nunca foi, vá um dia. Vá um dia e te faça essa experiência, que com certeza você vai querer voltar, porque é um dia diferente, cara. É como você vai num show de música. Eu quero ver uma banda, não sei o quê. E, às vezes, as pessoas se incomodam de pagar o ingresso, mas paga o ingresso pra ver a banda de rock. Cara, é da tua comunidade, é o teu negócio. Com certeza. Você teria que ser o primeiro a falar, vamos lá, cara. Entendeu? Reúne a galera, né? É um dia pra família, pros amigos. Exatamente. E, às vezes, ah, poxa, o ingresso é caro pra mim, então, pô, vê um pay per view aí com mais 20, entendeu? Faz um, chama uma pizza em casa, Acho que dá pra fazer. Acho que, né, todo mundo consegue fazer, dividindo com mais pessoas, e apoiando o esporte, que eu acho que é o mais importante. E, Fê, qual seria o perfil ideal de um atleta pra promoção do evento? O que, qual seria a promoção ideal pro atleta? Você olha assim, pô, esse cara é diferente, ele tá, tá bem, ele não só quer lutar e ganhar o dinheiro dele embora, ele quer fazer parte daquilo, ele quer colocar o nome dele no Big Star. Sim. É diferente, é diferente, é diferente. Assim, o atleta tem que mudar um pouco a cabeça daquela história de, ah, eu chego lá, dou show, então é isso. No dia D, é muito importante que você vá lá e dá show, dê show. mas o pré, né, as pessoas saberem que você vai estar lá dando show, é muito importante. Então, a divulgação e o perfil do atleta, que eu acho que, hoje, cara, eu não sou o dono da verdade, mas eu acompanho as coisas que estão acontecendo, né, e vamos falar do MMA, as pessoas que se promovem, elas acabam sendo mais bem pagas, porque elas são mais interessantes, elas levam mais público, elas vendem mais, então é uma conta fácil de entender, né, então o atleta, a gente falou disso, ter uma persona, criaram um personagem, e quando a gente fala disso, às vezes a pessoa interpreta assim, pô, mas eu sou um cara do bem, sou, não sei o que, eu não vou bancar um bad boy, o personagem não precisa ser bad boy, eu já falei isso uma vez, o Lioto Machida, o Lioto Machida era um samurai, o dragão, né, ele virou um personagem, que quando você pensava em Lioto Machida, você sabia que o cara era brabíssimo, e que o cara era um cara de uma disciplina da arte marcial, passava aquele negócio, toda aquela história, né, por trás, da família, do pai, do irmão, do treinador, a família, cara, que personagem interessante, cara, e o personagem, pra ele se tornar interessante, basta ser você, né, tem atletas, que não ficam confortáveis com o trash talk, e ok, tudo certo, que são muito religiosos, quantas pessoas no mundo são religiosas? Milhares, quando você bota no seu perfil, pô, você indo lá, é, orar, na religião que você segue, vão ter várias pessoas que vão se identificar com aquilo, você não precisa fazer um teatro, mas você precisa expor um pouco mais, porque você tem que entender, atleta, que você é, hoje, uma celebridade do teu esporte, tem muitas pessoas que você nem imagina, que, cara, todo dia estão te acompanhando, e tem você como um ídolo, entendeu? É. Então, muita coisa que você faz, tem isso também, né, não tem coisas boas e coisas ruins que você faz, vão servir de exemplo, então, isso é uma coisa que, pô, mas você pode filtrar, tipo, ah, pisei na jaca aqui, fui numa festa, bebi, atleta não é legal, atleta beber, mas ele é ser humano, né, isso daí não ponha no seu perfil, mas ponha no seu perfil, você treinando, você, pô, com a sua família, você fazendo coisas bacanas, que você sabe que aquilo vai trazer, vai dar um bom exemplo, e vai trazer um engajamento pra você, e, consequentemente, a marca que é patrocinadora, vai falar, poxa, olha esse atleta, o cara tem um baita engajamento, pô, vou querer associar minha marca com ele, e o promotor de evento, vou trazer esse cara, porque esse cara vai vender ingresso, então, é acordar pra isso, e às vezes o cara fala, putz, mas eu não sou bom nisso, eu sou um, eu não sou bom nisso, não é a minha, né, eu não marco as pessoas, eu não sou bom nisso, não coloca colab, não coloca colab, eu não sou bom nisso, trago uma pessoa pra fazer pra você, cara, e muitas vezes a pessoa fala, pô, mas eu sou atleta, eu ainda, pô, não vivo como eu gostaria, eu não ganho o dinheiro que eu gostaria, eu ainda vou dar um percentual pra essa pessoa, tenha certeza absoluta, depois você pode falar comigo, se você tiver uma pessoa que faça isso pra você, você vai ganhar mais dinheiro, muito mais, porque não é um gasto, é um investimento, né, porque você não tem tempo, cara, você tem que pegar o seu tempo, pra treinar, pra descansar, pra se alimentar bem, esse é o teu perfil, uma pessoa plugada em você, que vai tirar as melhores fotos do seu treino, que vai poder fazer um material legal, que vai fazer um post legal, isso vai te trazer, hoje você ganha mil de patrocínio, isso vai te trazer cinco mil, e você vai dar, sei lá, vinte por cento pra pessoa, pô, é mais do que os mil que você ganhava, lógico, entendeu? a gente não tem que se incomodar, e ainda mais você vai conseguir, focar mais na sua carreira, porque você não vai preocupar, pô, não preciso, isso aí é com ele, quer ver outra coisa, que é importante também, você ter uma pessoa, pô, aí o Natan quer lutar o BG Stars, e eu tô negociando com o Natan, Natan, vem lutar com o BG Stars, Natan, eu quero, só um exemplo, pô, eu quero que você faça duas lutas na noite, e o Natan, ele tá negociando com o dono do BG Stars, às vezes, eu tô dando um exemplo aqui, às vezes ele não quer fazer duas lutas na noite, e ele fala, puta, eu não quero, cara, mas se eu falar não pra ele, na cabeça dele, pô, de repente ele não me chama mais, não que isso aconteça, eu tô dando um exemplo besta aqui, né, às vezes você fala não pra pessoa, patrocinador, e ele quer que você faça um desfile, porra, não é a minha fazer desfile, cara, se você fala não pro cara, porra, às vezes fica um negócio meio, ah, o cara não gostou de ouvir o teu não, se você tem uma pessoa que cuida de você, fala, olha, não, isso aqui não, cara, você, ô Natan, tudo bem? Sempre legal, sorrindo, bacana, pô, como Natan é gente fina, mas o não quem fala é o outro, cara, é o empresário, é você, o empresário vai ver o que é melhor pra você, então, cara, é importante ter essa pessoa, até pra negociar mesmo seminários, né, tudo, por exemplo, às vezes, negociação, vou falar por mim, quando eu vou chegar e vou pedir, sei lá, um patrocínio, às vezes eu vou chegar pro cara lá, falar um valor, o cara fala, não, tá maluco, não dá, não sei o que, cara, você fica numa posição tipo, cara, quando o cara só é pago pra isso, ele sabe os caminhos, ele sabe como argumentar melhor do que você, ele sabe, cara, e até você tira o seu, né, porque a pessoa te encontra, ah, foi pra não sei o que, não, tá tudo bem, mas fala com o fulano, com a boca, eu nem sei o que você tá conversando e tal, é, é o melhor que eu, cara, conta comigo, mas fala com o fulano, entendeu, cara, ele vai falar muitos não e muitos sims, e você não tá nem sabendo, lógico, ele vai afinar com você, vai conversar com você, mas cara, isso é uma coisa assim, 10, 15, 20% de zero, é zero, esse é o pensamento, o cara quer 20% do que eu ganho, 20% do que ele traz pra você, se ele não traz nada, você não vai pagar nada pra ele, se ele começar a trazer coisa, pô, como tá bom pagar esses 20% desse cara, né, é esse o pensamento, só que eu entendo que como todo mundo vive com dificuldade, principalmente no Brasil, se é atleta difícil, né, a gente fica, puta, o cara vai pegar um pedacinho do que já é pouco, não, cara, esse cara vai trazer muito mais, não tenha dúvida, cara, porque é o trabalho dele, cara, ele só vai fazer isso no dia dele, ele vai falar com mil marcas pra ter uma pra você, você não tem tempo pra fazer isso, cara, se você fizer isso, você deixou de fazer um treino, né, eu acho importante, acho bem importante, inclusive, parte contratual, um monte de coisas, cara, que, porra, a maioria do atleta assina ali, não sabe nem o que é que é, aliás, galera, se assinaram o contrato do próximo evento, ó, daqueles 100 mil de premiação, 50, vocês vão me dar de presente, vocês não sabem, aí, rapaz, ó, 50 do FIPA, tá assinado, sai lá assinando, né, tá assinando, os caras assinam, nem lei sai assinando, nem lei sai assinando, cara, nem lei sai assinando, a FIPA com boca, coloca lá, você vai passar sua casa pro meu nome, vai lá, quando eu ver, você só vai levar o cheque, de, é só aquele, do cheque, vai vir pra minha conta verdadeira, tem nada de cheque, assinado, assinado, e aí, você tem um cara que é responsável por isso, cara, dá um B.O., pô, você atleta, fala, cara, como é que você não viu isso daqui, é a tua função, né, e cada macaco é o seu galho, né, aí você vai, cada um vai fazer melhor, o que sabe fazer, né, não tem jeito. E FIPA, agora eu também vou falar do, além de ter tudo isso, o bergestagem do tema agora, que eu tive lá na última edição, pô, foi irado demais, aí do soldado, e tal, e essa daí, qual que vai ser a surpresa agora? Você vai ser os gladiadores, né, rapaziada, o coliseu, né, os gladiadores, caraca, tem certeza que vai ser irado demais, a gente quer remeter alguma coisa da, 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 coliseu, coliseu, né, reviver assim isso, né, é, eu acho que é legal, cara, eu acho que isso são coisas que são cuidados que a gente tem, que tornam a gente um movimento diferente, 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 então assim, eu acho que, que é bacana, você ir pra uma noite ali, que vai ser, vai ter uma temática diferente, lógico, eu hoje, financeiramente, a gente não consegue fazer o que a gente gostaria, você chegar lá e falar, nossa, tô me sentindo no coliseu, mas a gente dá uma ideia, né, a gente faz uma cenografia que as pessoas falam, pô, que legal, né, tivemos um cuidado ali, com certeza a gente vai fazer uma coisa diferente, nesse tema agora, dos gladiadores. E também o ginásio, é, no Pacaembu, né, que foi, da última edição, também, lá mudou bastante coisa, né, eu acho que tá ficando também a cara do DJ Stazes, vou dar uma notícia pra você, que é triste, que aquilo lá, ele é provisório, ah, se vocês notarem, a gente entra pela Chalismira, ele tá em cima do gramado, do campo de futebol do Pacaembu, Caraca, que é o gramado, eu não sabia, ele tá em cima do gramado, não dá pra perceber não, ele tá de frente, é, que agora tá tudo fechado lá, ele tá de frente no, num dos gols, porque a gente entra, né, aquela arquibancada que a gente passa, aquela entrada, sim, que tem o museu do futebol, se você entrar no Pacaembu e olhar pra trás, é uma arquibancada, que é a única que tá preservada, mas é, todas as outras arquibancadas, já foram tudo derrubado, né, o campo já não existe mais, vamos dizer assim, né, mas o posicionamento da arena, é em cima do gramado, Caramba, né, e aquela arena, é, o Edu, que é a Alegra Pacaembu, né, ele, da Progen, da Alegra Pacaembu, e a meu sócio, o Midi e Stars, eles tão fazendo uma obra lá, 600 milhões, de reais, então vai ter, pô, um hotel, cinco estrelas, um hotel da Universal Music, que eles, acho que é o segundo do mundo, eles tão fazendo hotéis, então vão ter vários shows, no Pacaembu também, musicais, tem espaço de games, eles vão botar uma piscina de onda, de Parque Aquático, sabe, que bacana, de onda, várias coisas ali no complexo, além do ginásio, aí a galera do futebol, pô, mas não vai ter mais jogo, vai, o Pacaembu tá sendo revitalizado, vai tá muito mais, muito mais acessibilidade, pras pessoas, uma modernização do estádio, e pô, vai ter várias coisas, e o Midi e Stars vai continuar sendo lá, mas provavelmente vai ser no ginásio, ou, tem um espaço, no subsolo, pra 8 mil pessoas, que é pra eventos, então a gente vai ver onde vai ficar o melhor lugar, mas a gente vai continuar fazendo lá. Mas nessa edição já vai ser o... Não, nessa edição é o último na arena, a arena desmonta no dia seguinte. Caramba. Tá esperando só o evento. E dá um doceiro no coração, porque ficou muito legal lá, ficou muito legal. Ah, mas se eles tão reformando, também vai ficar legal. Sim, sim, vai ficar legal. Eles não vão fazer qualquer coisa, não. E aí essa arena, ela foi montada porque um gasto enorme, um investimento enorme, né? E só de sair do dinheiro. Não, vamos montar uma... Pode montar uma casa de show. Vamos montar uma casa de show aqui, que a gente consegue botar dinheiro pra dentro. Então tem shows lá, né? Tiveram vários shows lá. Billy Idol, Gal Costa, tem várias vezes eu vou lá, tem evento do Google, evento de games, tem bastante coisa que acontece lá, né? E, Fêpa, o que você pode revelar já do card pra gente? Primeiro, né? Quero saber do GP. As meninas que vão estar presentes aí, as oito guerreiras, oito gladiadoras. Essa visão, hein? Vamos lá. Então, não podia estar de fora a número um, né, da atualidade, que é a Gabrielle Peçanha. É a número um, tá aí. Aí tem a Melissa Cueto, que também é bicampeã mundial. A Yara Soares, que também é campeã pan-americana, campeã brasileira, enfim. Quem mais? Vamos ver. Tô falando das cabeças de chão. Tayane Porfírio, que também é campeã mundial, tá voltando com tudo aí. Que, aliás, tem um, a única que já venceu a... Não, a única não. A Yara já venceu também. Sim. Mas tá um um a zero pra Tayane, né? Então, aí podemos ter uma revanche aí. Então, essas quatro são as cabeças de chave. As outras quatro, a Velma dos Santos, a Mika, de Lima, que é da GF Team. A Karina Sante, da G13, e a Tamire Silva, da Dream Art. Tô, campeã brasileira também. Então, são essas oito que vão estar ali disputando o prêmio de cem mil reais. Importante falar, cem mil reais é pra campeã. Todo mundo ganha, hein? Todo mundo vai ganhar dinheiro aí. Aí temos seis lutas casadas. As lutas são masculinas. A única do card, Nougui, vai ser um lutaço. O atual campeão da DCC, né? Diogo Reis versus Samuel Nagai. Cara, vai ser uma guerra, hein? Pô, vai ser lutão, né? Vai ser lutão aí. Além dessa, nós temos uma luta de abertura e a Tam Bueno com o Victor Honora. Teve aqui, né? Caramba, vai ser guerra, hein? Só isso é a tromba. O Tatum vai ter que estar reforçado. Briga de gigante, no senhor. Só isso aí. Aí tem uma luta de Master, que é o Caio Almeida e o Peter Frank. Pro lutão também. É uma revanche do Pan-Americano. Eles, olha, o que a gente falou anteriormente, eles venderam essa luta. Entendeu? O Peter, tinha acabado de ganhar, foi dar uma entrevista pra alguma mídia, não lembro pra quem, e na hora falaram, não, porque se ele quiser de novo, a gente faz o VG Stars na casa dele, lá em São Paulo. E o Caio, tá aceito. E aí começaram, na minha rede, o Peter e Caio, o Peter e Caio, cara, e os caras começaram a movimentar, tá vendo? Já é um grande exemplo, né? Os caras souberam vender a luta. Então, a revanche, né? A revanche. Tem uma luta que tem uma particularidade grande aí, que é uma luta que envolve, é uma rivalidade entre grandes academias do Jitsu Mundial, que é Dream Art com Aliança, que é Matheus Spirandelli e Isaac Baiense. Seu lutão também. Seu lutão, que foi uma luta, se eu não me engano. Essa daí vai tremer o ginásio, viu? Essa aí vai parar o ginásio, Essa rivalidade entre a Dream Art e a Aliança, né? É, vai ser muito interessante essa luta. Aí teve uma luta que eu acho muito interessante, nunca aconteceu, que apesar de estarem lutando o mesmo peso, tem biotipos bem diferentes, que é o Anderson Ferreira com o Andy Murasaki. Pô, essa outra guerra, vai ser um lutaço. Então, pera, falei, e a Tana com o Vitor, o Caio e o Peter, Andy e o Anderson. Tem mais uma. Tem mais uma. Já falaram mais uma, já, né? Não, tem outra. Não, falta mais uma. Tem mais três. Tem mais três? São seis lutas. Ah, o Diogo, já tinha falado do Diogo. Sim, Diogo e Samuel. E Samuel. Faltam duas. Nenigo, Jansen, Jansen, Jansen e Braguinha. Poxa, aí vai ser a guerra também, o Lutão, né? Vai ser o Lutão também, vai ser irado. Eles já lutaram também. Eles já lutaram. Acho que tá dois a zero pro Braguinha, né? Agora, o Jansen agora, com tudo aí pra Revolver. Deu aquele show no Mundial, o Braguinha também ganhou o Mundial, né? Então, vamos ver aí o que é o Bravo da meio pesado mesmo. Então, vai ter essa daí. Pera, são seis, esqueci de uma. Deixa eu pegar minha cola aqui, não podia. Não sei qual é a outra, hein? Você sabe? Pode falar? Pode, dá a cola aí, cara. A gente quer saber o card, mas é só você perguntar tudo pra gente. Eu vou falar uma brincadeira aqui, ó. Eduardo Torres, advogado. E o outro, o homem mais conhecido aí no Mundo da Luta. Daí ele vai fazer um corte, vai colocar lá no vídeo. Agora ele vai fazer, o homem vai, Eduardo Torres, advogado. Eu acho que são essas, viu? Vamos lá. Diogo Reis e Samuel Nagai. Sim, já tinha. Randy Murasaki e o Anderson Ferreira. E a Tabueno e o Victor Honório. É, foi o futuro da gente. Caio Almeida e Peter Frank, Matheus Pirandera e Isaac Baiense, Jansen Gomes e Gustavo. É, acho que seis lutas. Sendo que, quais dessas são os sem kimono? Só Diogo Reis e Samuel Nagai. Boa. Sete minutos, todas as lutas fossem sete? Todas as lutas de sete minutos. Todas as lutas de sete minutos. Reggae e GF, né? Inclusive o EGP. As regras de BDGF com as nossas mudanças, né? Com o kimono, né? Quer que fale das mudanças? Quero. Então, quais são as mudanças? Vamos falar primeiro de amarração. Amarração, a gente começa a punição com dez segundos e não vinte. Todas as mudanças são para dar mais dinâmica na luta. Trazer novas pessoas que se interessem, novas marcas. Então, esse é o objetivo. Então, todas as sete minutos, amarrou dez segundos punição. Temos uma punição a menos. A gente não tem a verbal. A verbal, o árbitro que está conduzindo a luta, vai mexer, vamos lá, quando ele pune, punição com vantagem, punição com dois pontos, punição com desclassificação. Exceto uma situação. Double pull. Os dois puxaram para a guarda, dez segundos e ninguém subiu, o árbitro põe de pé, punição com vantagem. Chamaram na mesma luta, novamente, dez segundos e ninguém subiu, desclassificação. Na segunda já. Pô, mas e se for no GP? Uma vai ficar com uma luta a menos. A gente não quer fazer isso. É só não fazer, né? A gente não quer fazer isso. Só que, pô, a gente não quer que o público saia de lá xingando o evento que a gente fez com tanto carinho, entendeu? Não dá. Então, o caso do double pull, duas punições, a segunda já está desclassificada. Regra da guarda lapela. Pode utilizar quanto quiser, desde que lute para frente. Está amarrando, não está acontecendo nada, o juiz vai parar a luta, punir o amarrão, ou os dois, não sei, ele que vai interpretar quem está amarrando, e a luta recomeça sem pegada. Então, quem está por cima vai estar por cima sem pegada, quem está por baixo vai estar sem pegada. Vai começar os dois na mesma posição, mas sem a lapela? Um atleta em pé, outro atleta em pé, e o outro sentado, valendo, sem pegada. Fifty-fifty, a Fifty-fifty, ela só pode dar dois pontos para cada um, numa mesma luta. Então, eu te chamei na Fifty, te raspei, dois a zero, você me devolveu dois a dois, separa a volta de pé, está dois a dois. Isso. Agora, no máximo, por quê? Se nada estiver acontecendo, o juiz vai botar de pé e vai punir. Entendeu? Mas vai separar e vai botar de pé. E daí, segundo para todas as situações, tanto em pé, trocando em pé a parar ali. porque às vezes, tem uma coisa importante de falar, no caso da regra do empate. A regra do empate em pontos ou em vantagens, é quem fez o último. Só exemplificando. Natan, me deu uma queda, dois a zero para ele. Eu raspei ele, dois a dois, eu estou na frente. Quem é a JP usar isso também? Isso no final. Então, no caso do empate em pontos ou em vantagens, quem fez o último? Empate no zero a zero. Quem puxou para a guarda, perde. Aí, foi importante você falar. Porque assim, pô, mas aí é injusto você falar, pô, quem puxou para a guarda, perde. Cara, é só um critério. Quanto a gente vai achar injusto, quanto a gente vai achar justo. E eu acho o seguinte, como é que começa a luta? Não é em pé? Né? Então, você está, teoricamente, abrindo mão da luta em pé. Você não quis trocar em pé. Você não quis lutar em pé. Você chamou na guarda. É. Então, você trouxe, você está no caso do zero a zero, você perde. Ah, mas o cara fica lá dez horas batendo a cabeça e nada acontecendo. As mesmas punições. A gente quer luta, cara. Ah, pô, o cara, bicho, a gente quer luta. Se você optou por lutar em pé, derrube. Se você não derrubar, você vai ser punido. Coloca mais pra cá. Mais pra cá. Se você derrubar, você vai ser punido. Né? Agora, se você optou por chamar na guarda, lute. É a mesma coisa. Lute. Entendeu? Então é isso, cara. Não é intuito de ferrar ninguém, mas eu acho que tem coisas que acontecem num campeonato convencional que ninguém gosta de ver, cara. Ninguém tem saco pra ver uma luta que fica numa gangoa de fictitos. Dez minutos ali. Ah, ah. Dez minutos na faixa preta. Chato. Ninguém tem saco pra ver o cara enrolar a lapela lá e não fazer pôr mesmo. Né? Como também, cara. O cara ganhar uma posição e ficar lá amarrando. A galera quer ver luta, cara. E aí a diferença é essa. O cara apaga. Quando o cara apaga, ele quer o show. Isso é verdade. Ele quer o show. Então é isso. Eu acho que vai dar... Já testamos no evento passado. Já deu lutas bem melhores. Já estamos testando nos confereis. Cara, confere, eu vou te falar. Você pegar o confere, às vezes é melhor do que o evento, cara. O último confere foi na Cícero, né? Cara, os caras saem na mão ali mesmo. Não tá nem aí. Entendeu? Os caras não tão nem aí. São coloridas, né? Coloridas. Qual que é o intuito do confere, assim, como é que surgiu essa ideia? Tá, surgiu da seguinte forma. Primeiro eu falei, vou fazer o BG Stars Visita no intuito de fazer um relacionamento com os professores, com as pessoas que consomem ou podem vir a consumir o meu produto, que é o evento. Então eu vou visitar a sua academia, vou mostrar, ô, Natan, quais são os horários de treino? Me mostra. Aí você dando aula, pô, a posição, mostra a posição. Aí eu boto lá a estrutura. Pô, aqui é o vestiário, aqui é a aula de maitai, aqui mostra. Esse é o Visita. Esse é muito mais relacionamento, ele dá menos visibilidade. Aí eu falei, bom, eu já tô indo com câmera até a tua academia fazer o Visita. Falo, pô, tinha muita crítica. Ah, só luta faixa preta e os coloridas. E é um público que a gente tem que dar atenção também. Falei, bom, Natan, quando eu for na tua academia, me lista no mínimo cinco e o máximo não tem máximo. atleta as faixas coloridas que você quer ver lutar da tua equipe. Aí ele me manda, ah, fulano, faixa azul, peso leve, adulto. E a galera pode se cadastrar na página do BJ Stars, no Instagram. Tem um link na bio, clicou no link, vai abrir lá um BJ Stars visita, BJ Stars confere, você clicou, você cadastra, ou a sua academia, e no caso do confere, você cadastra o atleta, se cadastra. Confirmou, já vem pra uma planilha pra mim. Então, quando o Natan fala pra mim, olha, aqui vai ser um faixa azul, peso leve, adulto, eu vou na planilha azul, leve, adulto, entro em contato com o cara. Ah, eu vou, posso ir. Ah, tá hora no endereço tal, posso ir. Quem é meu adversário? Eu não falo. Ele não sabe nem com quem ele vai votar. Nenhum dos dois sabem. Nem o cara do time da casa, vamos dizer assim, nem o time visitante, sabe? Os visitantes, de várias equipes diferentes. Então, eu chego lá na hora, é com ele, pô, vamos lá. Eu confere, cara, que nas antigas, como é que era o confere? do Meia. Os caras iam fazer um confere, eu fiquei sabendo, vim aí fazer um confere, era assim. Hoje, a gente trouxe para os dias de hoje o negócio civilizado. Mas, o intuito de fazer, né, que foi a tua pergunta, esse é o formato, o intuito, é começar a criar os ídolos no Big DG Stars. Porque hoje, qual é o principal? Desde colorida. Desde colorida. Porque hoje, qual que é o principal celeiro? Né? É o Mundial. Eu vou no Mundial, no Pan-Americano, eu vou continuar fazendo isso, lógico. Mas você chega lá, olha e fala, pô, esse foi o campeão, deu show, vou tentar trazer ele. Mas se eu puder fazer isso dentro de casa, eu valorizo também a galera, e valorizo também o Big D Stars, né? Então, o intuito é esse, cara. Aí o cara, pô, acabou de pegar a faixa preta, mas ele ganhou vários confere, vamos botar ele no reality, né? Esse cara já está sendo conhecido. Eu já tenho uns faixas coloridas lá, que já ganharam 3, 4, 5 confere, que a galera conhece, entendeu? E é bom até para você também, né? Você e sua equipe ali, vocês sabem, né? Quem dá show, quem não dá, qual o estilo de luta, E vou falar uma coisa, cara, com certeza, até para fazer casamentos, né? Eu vou falar, casamento de luta. Casamento de luta, galera. Ele é matchmaker não só de luta, de casais também. Aí, obrigado. Aí, o... Não só do casamento de luta. Aí a gente, o negócio criou um buzzinho legal, a gente criou, uma vez por mês, o GP dos confere, que aí não é na casa de ninguém. É no Centro Olímpico. E aí o GPzinho, aí dá um cinturão para o cara, ele faz uma live, a gente consegue falar. Aliás, foi muito legal o último, um rapaz da Paraíba, no que momento dele estava escrito, como é que era? Nego Tijolo. Nego Tijolo. Ele trabalhava em obra, faixa roxa, chama Jefferson, Jefferson Santos. Brabo demais, cara. Deu um show, lutou para frente, foi bonito de ver ele lutar. E ele foi o campeão, né? Você vê, o cara veio da Paraíba, cara. Que irado. E a gente dá uma visibilidade para o cara. E trabalha na construção, ainda, né? Acho que agora não mais, trabalhava. Agora ele é atleta de Jiu-Jitsu. Imagina a força do homem, trabalhando na construção, rapaz. Imagina, cavalo, né? E ele, esse cara, como diversos outros, eles vão começar a ficar sendo visados. E eu ia falar até, que a gente conversou do profissionalismo, né? Do Jiu-Jitsu, a profissionalização do esporte, que está indo para vários setores, como as equipes profissionais. Hoje o Natal faz parte de uma. Tem algumas surgindo, aparecendo, ó, vocês que são chefes, líderes da equipe, comece a assistir o Confere, viu? Porque eu, cara, eu vivo isso, cara. Então assim, eu vejo cada moleque que aparece ali, que eu nunca tinha visto na vida, e falo, meu, olha o que esse bicho é bravo. O Vipa já está dando um dica de compra de atleta. Não, cara, mas assim, o Nemo Tijolo, cara. É. O cara da Paraíba. Cara, nada contra, ele tem uma estrutura dele lá, eu vejo que ele tem já patrocinadores, e está feliz da vida. É muito bom. Mas, pode não ser esse, mas outros atletas que estão buscando um lugar ao sol, cara, que, porra, de repente, não tem uma estrutura de treino, e tem o objetivo de viver Jiu-Jitsu, né? Porra, tem um monte, cara, surgindo aí. O próprio, a minha amiga aí, o Vinícius Liberati, né? O Patu Vira ganhou a, esse confere, não foi que ele foi campeão? Foi do GP. Isso teve a oportunidade que ele foi direto para o governo, para isso. O Maquineta também, o Lucas Maquineta também, sinistro, para tu ver. O João não, o João enfrentou o Lucas, né? Ah, O Lucas que tinha ganho o GP. Foi, mas eu gostaria de fazer, tipo assim, já virar uma regra, vai precisar de um tempo ainda com isso, mas já virar uma regra, a luta de abertura dos eventos, são os caras que ganharam as confere, sabe? Pode ser uma regra. Com certeza. E acho que com o tempo a gente consegue fazer isso acontecer. Mas, então, o campeão do GP, do GP não, o campeão de uma luta do confere, ele automaticamente, ele está classificado para o GP? É isso? Cara, ele vai ter a prioridade. Ah, tem. Ele vai ter a prioridade, né? Porque, o que que é o grande lance? Quem é que escala esse GP? Eu peneiro. Quem escala é o público. Então, quando eu chego lá e falo, ó, fulano, nós vamos fazer um GP, faixa roxa, peso pesado. Marque aqui quem você quer ver lutar. Pô, vem um monte de gente. Fulano, ciclano, cara, tem muita coisa boa, mas tem coisa que é assim, o cara quer fazer a moral com o amigo, mas não manja nada. Então, assim, GP pesado, o cara bota um galo. O fulano de tal é brabo. Cara, ele é galo, bicho. Entendeu? Isso acontece demais. Até agora, né? Das meninas. Também, o pessoal pedindo, né? Pedindo umas meninas pequenininhas, não por nada, elas têm nível para lutar com qualquer um, mas a gente vai fazer do peso delas. Então, agora o foco é acima de meia sete, que é a categoria que envolve mais o médio, o final do médio, né? O meio pesado, pesado e super pesado, pesadíssimo. Quer dizer, nessa, eu acredito que vão ser só as meninas meio pesado para cima. Porque a menina que é médio, ela vai bater meia sete. É. Dois quilos. Não é? O pesado de um dia antes. Eu acho que até meio pesado algumas dá para bater. Entendeu? Mas a gente, só as grandes, você vê, as meninas que eu falei, todas as meninas grandes. Todas as meninas grandes. Elas deram risada, que a gente pede o manequim delas, né? E muitas deram risada, mandava com risinha assim, pô, as mulheres calçam mais que eu, cara. As mulheres grandes, As mulheres grandes, as mulheres grandes. E o Fepão, já que você falou, voltando agora que eu lembrei das regras que você falou, quem faz o último ponto ganha, né? Que é a mesma regra do JP, que eu vi vários amigos meus, muitas pessoas também comentarem e tal, meio que acham um pouco contra, né? Porque, queria ver a sua opinião, porque tipo assim, está lutando em você, certo? Estou bombardeando você, estou na frente, dois a zero. Aí estou bombardeando, lutando para cair em você, só está tipo assim, se defendendo, só está ali na manhã do gato. Aí chegou no finalzinho, vinte segundos e tal, você bota o apoio, eu sou forte e me raspa. Aí me assim, como assim, sendo coletivo melhor, meio que acho isso errado, né? Que tipo assim, eu fui muito melhor na luta só porque você me raspou, aí você vai sair com o braço tipo assim, levantado. Eu entendo. Porque eu vi que não são poucos, são muitas pessoas já. Eu entendo, tem várias óticas, né? Vou te dar o mesmo exemplo. Esse é bom a gente falar aqui, né? Só que agora, do lado a favor, esse é o lado contra. Eu vou lá e faço dois pontos em você e fico amarrando a luta, fingindo que eu quero lutar e não deixando você fazer nada. Eu ganho, certo? Eu ganho. Só que se eu tenho essa regra, dois pontos, a qualquer momento você pode empatar. Então eu tenho que fazer mais pontos. Então teoricamente, a luta vai ter que dar mais dinâmica. Se eu tenho que fazer mais pontos pra garantir o resultado, eu vou ter que abrir mais. Eu abrindo mais, você luta mais também. Entendeu? Então tem os dois lados. E nesse caso, vamos lá, analisando friamente. Pô, se você tá me bombardeando, faça ponto. Você não tá me bombardeando sem eficiência. Você só teve os dois pontos que você citou. O resto, você tá me bombardeando, mas você não tá fazendo ponto. Não, mas eu acho que você usou um exemplo... Não, foi... Eu achei bom o exemplo, mas... É, mas eu acho que o exemplo certo seria da pessoa fazer uma vantagem. Né? Porque vantagem também... Que é a mesma coisa. É, dá a mesma coisa, né? É, dá a mesma coisa. É, o que acontece? A gente não quer ver a luta ganha por uma vantagem. Acontece, lógico que acontece. São atletas do mesmo nível, níveis parecidos. Mas o que a gente quer, pô, é falar, meu, quanto foi essa luta? Foi sete a dois, dez a quatro. Luta pra frente, né? Quem me... Me passou essa regra há muitos anos atrás, tá? Muito antes da JP. Quando eu fazia a World League pro Jiu-Jitsu, né? Foi o Léo Vieira. O Léozinho, né? Ele falou, cara, tem uma sugestão de regra aqui pra você. E me passou essa sugestão. E eu fiquei analisando. Tem contras. Tem prós e contras. Mas a regra da JPJJF tem prós e contras, cara. Isso, é. Toda vai ter. Mas ela é sem dois mesmo pra pessoa lutar. O nosso objetivo é show. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, que eu já falei, acho que até, eu falo pras meninas, falei pros caras que eu tô contratando. O BDJ Stars, ele é feito pro atleta se sentir uma celebridade desde que ele chega até a hora que ele pisa no tatame. Na hora que ele pisa no tatame, já não é mais feito pra ele. Aí já vira pro público. Aí é feito pro público. Porque é quem paga pra ele estar ali, na verdade, né? Porque é quem vai pagar pra assistir. E vai me trazer a possibilidade de pagar. Então, até ele pisar no tatame, porra, cara. A gente põe o equipamento, o pessoal de recovery no intervalo das outras. A gente traz o cara de avião. A gente vai buscar o cara no aeroporto. A gente bota o cara no hotel. A gente põe kit atleta. Tudo, tudo. Alimentação. Tudo, tudo incluso. Na hora que ele pisa no tatame, cara, aí essa chave tem que mudar. Meu amigo, agora é a hora de você dar o show. Só que o evento agora vira pra quem pagou. Então, ninguém quer ver a luta 0x0, uma vantagem. Ninguém quer ver. Apesar, cara, que a gente fala isso generalizando. Vou falar um 0x0 que foi irado. Jansen, tem Gomes e Pétio. Puta luta. Que lutão. Foi a luta da noite, né? Foi 0x0. Mas os dois saíram na mão. Foi, deu a vida. A gente quer ver isso, cara. Falei 0x0 só pra dar um exemplo. Pô, 0x0 foi um lutão. Mas a galera sai na mão. É isso. Como o nível é parecido, às vezes você não consegue ter efetividade de pontuação. Mas a galera quer ver os caras lutar. Então, quais formas você pode criar pra que você possa ter mais luta? Uma delas é tirar, encurtar a punição pra que o cara se mexa mais. Uma delas é você tirar essas posições de amarração como a gente tá fazendo. E a gente vê, cara, que tem os prós e os contras, mas eu acho que essa regra traz mais dinâmica. Na luta, isso. Porque o cara não vai garantir uma vantagezinha e vai ficar amarrando até o final, entendeu? Ele vai garantir uma vantagezinha. Ele sabe que em qualquer momento o cara vira. Aí você virar, né? Ele perde. Entendeu? Então, assim, pelo menos ele vai ter que garantir uma pontuação. Então, vamos lá. O ponto mínimo é 2, né? Em alguma posição. O menor é 2 que você faz, né? E o maior é 4. Isso. Se você tá com 2 no placar, você vai pelo menos ter que fazer mais uma passagem de guarda aí pra fazer 5 e o cara em uma posição não empatar. Então, você vai ter que abrir. Você entendeu, meu? Eu faço assim, né? Porque, às vezes, você fez 2 a 0 e, sei lá, aconteceu de a luta saiu pra fora, você foi me chamando e eu não montei, sei lá. Peguei suas costas. Eu já virei a luta. O cara fazer vantagens, né? Então, pelo menos ele fazer 5 que a pontuação máxima não empata. Pra ele fazer 5, ele vai ter que abrir mais o jogo. Pra ele, na cabeça dele, garantir um resultado. Ele tem que abrir bem mais. Ele abrindo bem mais, o cara que tá perdendo também vai conseguir lutar mais. Vai abrir espaço. É isso. Vai ficar aquela luta dinâmica muito boa. A lógica é essa, cara. Mas assim, bicho, a gente não vai agradar todo mundo. Vai ter gente que vai falar pô, mas isso me prejudica. Mas se você for contratado, você tem tempo pra treinar nessa regra, né? Pra ter uma estratégia dentro das suas características, né? A gente não vai agradar. Cara, eu falei um negócio do doping lá, né? Foi, foi. Cara, tem cara que me xinga, cara, até hoje. É, mas é posicionamento. Mas aí, cara, é o cara que tem um entendimento. As pessoas não entenderam o que eu falei. Eu não sou nem um pouco a favor. Sou zero a favor. O doping, né? Mas, cara, eu sou a favor de ter, assim, você vai lutar com ela, tem que ter igualdade de condição. Entendeu? Ah, se você usa e ela não usa, você já não tá em igualdade. Então, vamos fazer alguma coisa pra que... Mas eu entendo, cara, é mó grana, cara. Como é que você vai pagar? Pô, é muito caro. As pessoas, pô, seu evento estimula esse tipo de coisa. Pô, fala de bobagem, cara. Como é que eu estimulo? É uma besteira, né? o Felipe André postou o teste dele, né? Agora, foi campeão mundial, postou o teste. Um cara foi lá no post comentar. Pra falar. Fala, é, mas o Fepa Lopes, não sei o que, incentiva isso, isso, isso. Que isso, é, filho? Como é pouco que o Fepa tem a ver? Eu não senti, não foi se dele. Ainda te marcou ainda, Fipa? É, marcou. Que isso, sério, que eu falo. Você olha tudo? Caraca, olha tudo, olha. Aí eu respondi, só que eu vi que ele, depois que eu vi que o Felipe já tinha respondido, o Felipe falou, pô, cara, o cara faz um negócio bem pro jiu-jitsu, tá falando do cara que nada a ver. E eu falei pro cara, falei, bicho, como assim? É bom, é? Seu nome não sai da boca do meu. Ah, tá, era um fake. É sempre assim, Não tinha foto, era um perfil fake, que tinha, sei lá, meia dúzia de seguidores, eu tinha uma postagem, uma publicação. Daí eu falei, ô, fulano de tal, perfil fake, deu a risadinha, mas você não sabe de nada, cara. O Felipe ainda tem contrato com a gente. Não, mas eu só quero os caras que usam um dope. Ah, vai dormir. Tem os caras que eu tenho que fazer, né, cara? Tem os caras que eu tenho que fazer. Ô, Fepa, vamos falar um pouco sobre cada luta do BDJ Stars, um pouco assim, do perfil da luta, né? É, do GP. A gente tem ali a Gabi Peçanha, né? Que ela é quatro vezes campeã mundial na... Ou seis. Seis, seis. Eu acho que tem absolutos, né? É, foram três anos seguidos, 2021, 22, 23. Eu acho que o peso é absoluto. É, seis ouros. Isso, seis ouros. Então, como você falou também, ela é o número um do ranking, a atualidade está mais cotada. E tem as outras meninas, tem a cabeça de chave, a Yara, que está voltando de lesão. Sinistra Yara, né? Que também já enfrentou por várias vezes a Peçanha. A Yara também já ganhou da Peçanha. Sim. E a Tayane. Você acha ali, no geral ali, que todas estão querendo a cabeça da Peçanha? Você acha que esse... E como que você montaria essa chave para dar uma diversificada, talvez, nas lutas? Eu acho que você falou uma palavra. Você pensou nisso? Tentar diversificar. Assim, a gente quer correr o mínimo possível de risco de ter lutas. Por exemplo, a final que é a cereja do bolo tem uma luta que todo mundo já viu várias vezes. Agora, você não pode impedir isso de acontecer. Sim. Se elas tiverem mérito para chegar na final, elas vão chegar por mérito conquistado. A gente quer... Você falou do foco da cabeça. Eu acho assim, quem é competidor, tem que mirar o alto. Você não vai mirar esse campeonato eu quero ser bronze. Jamais isso. Melhor, né? Quem quer a cabeça que está prêmio aí? É a dela, né? É a dela. E tem histórias interessantes para ser contadas, né? Que é a coisa de você vender a luta. Pô, a Tayane está voltando e ela está voltando e ela foi a única que lutou uma vez e está 1x0 para ela. Então, assim, a Peçanha não deixa de ser a favorita, mas com essa daqui está 1x0. Né? Não é legal ver essa luta de novo? Nossa, é demais. É a revanche, né? Legal. A Yara, eu não sei como está o placar, mas ela tem menos vitórias do que derrotas em relação à Peçanha, mas já ganhou. Já sabe o caminho aí também, já ganhou, né? Seria legal, de repente, elas se cruzarem o momento da Peçanha 1 e o momento da Yara de retorno. Mas a Yara, quando você está voltando, você está lavando, né? Com muita vontade, né? Também é interessante. Tem uma história interessante para ser contada. As meninas que estão chegando. A Tamiris chegou sendo campeã brasileira e, no meu modo de ver, aí como espectador, eu assisti o brasileiro. Foi a melhor final feminina foi da Tamiris. Todas as outras foram burocráticas. A Tamiris é na mão, né? Eu estou muito aqui do brasileiro. Está vindo forte. Tem tudo para fazer também. Ela tem um estilo de jogo legal também, né? Está vindo forte. Ela faz guarda. Está vindo muito forte, assim. Não dá para desacreditar. Aí tem uma história legal que a mãe, né? Ela é mãe, dois filhos, acabou de ganhar um campeonato de físico-turismo, Karina Sante. E ela, pô, está vindo lá lutar em casa, em São Paulo. Interessante. Ah, poxa, mas a Karina está um pouco mais velha. Acho que ela é master já. Cara, todo mundo tem que tentar usar o que é a seu favor. Tem mais experiência. Né? Ela tem mais quilômetro rodado ali. Pode usar algumas coisas de estratégia a seu favor. Está muito bem assessorada pelo Júlio Pinheiro, o marido dela, Diogo Almeida. Tem muita gente boa ali do lado dela. A Velma, sangue novo, brabíssima. Está chegando forte, Brasília, né? Cara, no lugar dela, ela está indo sem pressão nenhuma. Eu gosto mais de lutar sem pressão. Luta até melhor, né? Exatamente. Sem pressão nenhuma. A obrigação está do outro lado lá, cara. Eu vou soltar os bichos, né? Eu lutava melhor absoluto do que o peso. Porque o peso, você está na pressão. o peso absoluto, você fala, meu, você é levinho. E o outro cara que está lá do outro lado fala, meu, eu tenho que triturar esse levinho. E às vezes é um momento que você consegue ter uso. E tudo pode acontecer ali dentro, né? Tudo pode acontecer. Favoritismo também não ganha luta, né? Não ganha luta, cara. Vários esportes que a gente viu no próprio futebol, né? Cara, esqueci de citar. A Melissa, cara. A Melissa? É verdade. A Melissa, bicampeão mundial, no adulto, e no Master, bicampeão mundial, peso e absoluto. E acabou de ganhar o mundial. E ganhou de meninas brabíssimas, duríssimas. E alguma delas ali também já se enfrentaram. Acho que a Melissa também já lutou com as meninas. E fizeram lutas duras. Ah, gente, a gente sabe que luta, meu, é o dia, é o camp, lesões, tem um monte de coisa que influencia que a gente, de espectador, tá ali na... Ah, putz, como ele foi mal hoje, mas você não sabe o que ele... Talvez ele foi mal porque ele lutou mal, ok? Mas talvez ele foi mal porque ele estava lesionado, no sacrifício, talvez ele foi mal porque ele não dormiu direito, porque ele teve que bater peso e não recuperou. Tem um monte de coisa, né, cara, que influencia que o espectador não vê. Então, sim, tem a favorita. A Gabi Pessé é a favorita. Qualquer campeonato que ela tiver escrita, ela é a favorita. Né? Agora, é um evento. Será que ela convive tão bem com essa pressão? num evento que está todo mundo olhando ela? Me parece que sim. Vai ser a primeira vez dela, né? No BG Stars é a primeira vez. É, que legal, a primeira vez. Da Tayane também, né? Da Tayane também. Elas lutaram no BG Stars. Da Yara também ou já lutou? Da Yara também. Da primeira vez, né? Cara, que legal. Cara, deixa eu ver se tem alguém que já lutou. Da Tamir, primeira vez de todo mundo. Primeira vez, a Karina Sante. A Karina Sante já lutou a primeira BG Stars female, que foi, cara, lá atrás, há muitos anos atrás. que era aberta ao público, ela lutou com a female. Então, para você ver a voz que o... está realmente abraçando, né? Sim, sim. O público feminino, as atletas. Então, bem legal mesmo. Vai ser legal, cara. Estou ansioso para ver. Agora, das lutas casadas, né? Dos homens... Ah, das casadas. É. Andy Murasaki e o Anderson. Como que você vai pensando, assim, nessas lutas? Porque todas são você que escolhe, né? Os atletas. Sim. Cara, assim, olha só. Não é show que a gente quer ver? É. Essa luta, a gente, na teoria, no papel, né? Porque na hora, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas no papel, é uma luta que vai ser um show. São dois caras que lutam para frente com características diferentes, né? O Anderson, pá, pula para cá, explosivo. O Andy, o Andy também é muito agressivo, mas é um moleque mais justo. É diferente, os estilos são diferentes. Os biotipos são completamente diferentes. O Andy é baixo, o Anderson é alto. Mas é gigante, né? É alto. Cara, curioso. Estou curioso. Com certeza. E também o Andy tem algo de diferente, porque ele transita entre categorias. Então, ele lutou... Ele fechou com o Braguinha esse ano no meio pesado. de meio pesado. E sendo que ele ganhou o Europeu de peso leve. Então... No mesmo ano. Então, ele dá uma mudada ali de peso, né? E não perde rendimento, né? É, é verdade. É, ele vai lutar de meio pesado, que é o que ele fechou com o Braguinha. E o Anderson é um altão, né? É. Cara, vai ser... Eu acho essa luta bem curiosa. Vai ser interessante, né? Vai ser um lutão, né? Vamos ver o que vai ser. Vai ser. No papel é bem curioso, bem interessante de assistir. Não sei o que eu diria aqui de favoritismo. Não sei. Vamos ver. A Faísca vai cantar. Ah, você não vai falar de ninguém, quer ver. É que às vezes eu tenho na minha cabeça, eu falo, acho esse aqui um pouco favorito, né? Não, por exemplo, falei que a Gabi pensou em favorito. Ah, é verdade. Não, você falou. Posso falar, posso falar. Opinião... Sua opinião é sua opinião, né? Não é torcida. Não, é torcida. Não, a opinião nunca... É um fato, Lili. Por exemplo, eu não tenho muita opinião no Diogo Reis e o Samuel Hagai também. Também não tenho muita opinião. Acho que o Diogo tem mais familiaridade com a regra da BCC, é o campeão. Mas eu acho que o título te faz você ficar favorito. Então. Porque o Diogo Reis, ele é o campeão da BCC. No papel, ele é o campeão da BCC. Na regra da BCC, ele é o favorito. Mas o Nagai, cara, é maior que ele, né, cara? Eles vão bater peso, mas o Nagai... É outra categoria, né? É maior do que ele, né? Fez um lutão, ganhou do Fabrício, no BG Stars, no Gui. Então ele já fez uma adaptação boa. Foi emocionante ali também o depoimento dele, né? Falou o que é irado, a história de vida. Ó, o cara... Demais. Nota um milhão. Nota um milhão. Ótima convivência. Gente boa. De business, sabe? De trabalho. Você fala com o cara, o cara na hora, pode deixar, não sei o quê. E essa luta também nunca aconteceu, né? Do Samuel com o Diogo. É, por ser peso também diferente, né? É, é. Coisa que dificilmente acontecer pela BG. Eles até batem pena. É que o Dioguinho luta mais de pluma. É. Mas até já lutou de pena. E o Samuel já lutou de leve também, né? Mas o Samuel não acho que é pena. Não, lutava de leve, de roxo. O Diogo Mundial, acho que o Jonathan estava de roxo e leve. É, é verdade, é verdade. Aí depois, agora, desceu pro pena. É, vai ser... Uma luta inédita também, diferente. Jansen e Braguinha, se eu não tivesse sido no Mundial agora, eu daria o favoritismo pro Braguinha. Como eu fui pro Mundial e vi esse show que o Jansen deu, apesar que o Braguinha também ganhou, cara, é uma luta difícil de opinar, mas pequeno favoritismo pro Braguinha, na minha opinião. Pelo histórico, você fala, né? Sim, pelo 2 a 0, né? Ele tem a vantagem, o placar. Mas o Jansen tá num momento que morre. Você assistiu a luta deles no PAN? Que foi a última agora? Ah, eu tava lá. Você tava lá? Porque eu acho que o Nenego colocou que ele tinha se machucado com o Anderson. Sim, sim, sim. E aí ele lutou machucado com o Braguinha. Tocou com a perna, praticamente. deu a entender, assim, machucado ali. Na postagem dele, né? Isso faz toda a diferença. E agora, tipo assim, vai ser 100% turdor, vai ser... E eles têm um perfil de jogo diferente, né? Diferente. O Braguinha é um cara muito mais justo, muito mais colado, erra pouco, passa dor, pressão. Não, mas faz guarda bem também. O Braguinha é muito completo. E o... Já o Jansen... Puta, Jansen é showman, né? Ele quer, ele puxa, ele passa, ele vai pra guerra. Showman é um cara que, porra, é a cara do... do que o público quer assistir, né? Como ele e o Peito, né? Luta muito pra frente também. Pois, cara, o Peito também é outro cara, ganhando ou perdendo, ele deixa tudo. Você viu a guerra que ele fez com o Rebamar, você viu lá no Mundial, que guerra, o cara não parou em nenhum momento, foi um... Não, o cara que deixa tudo. Muito bom. E tem uma característica que, assim, eu já vi isso muito acontecer com lutas do Peito, ele virar no final. Faltando um minuto, né? Ele tá perdendo no final, ele vai lá e vira, cara. Você fala, não dá pra desacreditar. Ele vira. Mano, tem muito pulmão. Ele é bravo, ele é bravo. Cara, ele é assim no treino. Ele também lutou o DJ Pro, acho que a primeira luta dele foi assim. Ele vai perdendo, faltando 30, 20 segundos. Ele reverteu, né? Reverteu. Tem muito coração lutando. É, é verdade. Ele é bravo. Show, show. O cara que dá show. De então, também tá na calenda, ele pegou muito com o nosso Leandro aí, né, cara? Infelizmente, ele foi assassinado, né? Sempre bom falar, né, Fipo? Aí, a justiça pro Leandro Lô. No último, DJ Sassi foi feita uma homenagem também, né? Foi muito bom. Foi muito bom. Foi, é. Então, no 10, e vai ter, sempre, gente, sempre, vai ter o estande do Instituto Leandro Lô. Então, assim, já vai com o seu dinheirinho separado ali pra comprar uma camiseta, pra não sei o quê. Não só pra prestigiar o Instituto, né, da lenda, mas porque os produtos são muito legais. Com certeza. Muito legais. Então, vai estar lá. O Instituto Leandro Lô vai estar lá presente, com certeza. Sempre. Vitalício. Você chegou a ir lá no Instituto? Fui, foi a inauguração. Foi lá, foi lá. Muito legal, muito bacana. Muito legal, muito legal. Um abraço aí pra Amanda e pra Ana Fátima. E também não tem como, né, Fê, pra você, tipo, a gente lembrar do BJ Sassi não vincular com o Leandro, né? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. O ídolo, né? Ficar pra sempre, né? A gente eternizou a categoria dele lá, ele é a lenda e ele é o cara que vai ser sempre até a coroa. É que você falou dos caras que mais vendiam do BJ Sassi. Certeza disparada, né? Carisma diferente, né, cara? Carisma diferente. É um cara muito gente boa, coração purão, né? Ele era o que ele era, aquilo. Cara, parece, né, demagogia, mas assim, eu não era o irmão do Leandro Lô, amigo como era o Pétio, mas era um cara que um dia ele chegava e ele contagiava. Nossa. Tem como não gostar do Leandro, né? Brincava. Todo mundo que conhecia ele um pouquinho parecia que você já era a longo tempo, assim, no amigo dele. Ele fazia a pessoa sentir. Dói o coração, cara, de ver, assim, outro dia eu tava vendo um corte da entrevista dele com o Galvão. Pô, o jeito do cara, é muito puro, né? O jeito que ele fala, Não, foi resenha, só resenha. Bom, você vai bem na perna, hein? É. O Caio entra na sua perna, você defende bem e ficou pulando em uma perna ali bem pra caramba, né? Até ele falou brincando com o Caio, pô, quero tocar no nome quebrou, me bateu, rapaz, tô fora. A gente lutou, todo mundo, cara, cara, cara. Era bem natural, você bebe a gente boa. É. Ô, Feba, aí, vamos voltar. Já faltou, acho que, duas, né? É do Caio com o Peter. O Peter é favorito porque vem de vitória, né? Mas o Caio vai estar lutando aquela massa. Las Vegas também, né? Ele tem uma vitória, assim, também campeonatos, também da federação. Em cima do Caio? Não, não, em cima do Caio, mas tô falando assim, ele tá com uma sequência, assim, de campeonatos grandes, né? Outro showman. É. É lindo ver o cara lutar, o cara dá de mal com o voador, o cara, o cara é showman. Ele dança, ele dança, né? Ele é rei do sexto. Total, total, é uma figuraça. É de um dia ele, né? Queria de lá. ele é de Juquei. Juquei, é Juquei. Ele é do litoral norte, paulista. É de Juquei, litoral de São Sebastião. Eu tenho o caso lá em Paúba, né? Ah, sim. Do lado. A Lu, o caso lá. E, Juqueii é pertinho. E é legal, cara, porque, pô, é o cara, né, do litoral ali, também provavelmente vai vir um pessoal assistir ele. Mas o Caio Almeida, os Almeida. E sabe como é que é os Almeida? Os Almeida, quando vai a dois eventos, eles vão em peso, né? Eles vão em peso. Tanto que ele falou, não, na tua casa, quero ver. Isso aqui é muito legal. Imagina, ele vai botar mais de 100 pessoas. É, ele vai ter que ter um controle ali também, por conta da torcida, né? Isso, é. Que a torcida do Caio vem também. essas coisas, tem gente que reage muito bem, né? Tá jogando em casa com a torcida, né? Não que ele não seja de casa, de Juquei, mas eu acho que o Caio vai ter uma torcida maior, né? O Caio vai levar um bonde dele. É. E aí... E você acha que isso aí pesa, Fip, na hora ali da luta? Depende de quem tá lá lutando, né, cara? Tem cara que sente a pressão e luta pior com a torcida em cima. Tem cara que luta melhor. Assim, é uma característica dos Almeidas, não rasgando seda, mas tanto o Caio quanto o Diogo, os caras entregam tudo, né, velho? Você não vê os caras, os caras saem, não, os caras são bravos, são guerreiros, né? São guerreiros. Então, eu tenho certeza que ele vai, o Caio vai bater cabeça. Tá nos Estados Unidos treinando, né? Vai lutar o Mundial de Masters, né? Eles até lutar... Mas aí não vai ser a mesma categoria, né? Tudo bem, eles lutaram. Eu falei, pô, não é uma categoria não. Aí o Peter falou, não, então suba, não tem problema não, eu quero lutar e tal. Então, vai rolar aqui, né? Inédito não, né? Mas, sem rolar no Mundial. Vai ser médio, né? Que luta de médio. Vou lutar de médio aqui. E o Caio também. É, o Caio tava lutando de pena, agora de médio, né? Eu lembro, tá tudo de pena, pena. Cara, na verdade, ele descia de pena, né? É que era muito alto, fica muito malo. É alto, né, cara? É também um sacrifício, um atitude que mantém o ando difícil. Mas ele batia. Mas ele batia, guerreiro, lutava. Profissional. E foi pro médio, é, profissional. E gente boa também, né? Vai ser uma luta muito boa. Sempre está até muito bem o Tartuírio como irmão dele. Gente feliz, os caras são... Das antigas, tá há muitos anos na guerra, né? Educação, nota 10. Faz um ótimo trabalho em São Paulo, cara. E brigador, né, cara? O cara não vai chegar lá pra ela ganhar por vantagem. Isso, é lindo. O cara vai sair na porrada. E o outro showman, o Peter. Vai ser legal essa luta. Com certeza. Favoritismo, um pouquinho pro Peter, na minha opinião. O Tartuírio ganhou, né? Então, tem esse favoritismo. Mas vou estar lutando com a torcida ali a favor disso, né? Com certeza. Agora, a luta, assim, que vai ser uma guerra não só na luta, mas guerra na torcida. Você casou essa luta pensando também... Nisso aí? Nessa outra luta que acontece, né? Cara, a real é o seguinte, a gente foi montando card e aí, assim, o Isaac é um cara que, independente do resultado, ele também sai na mão. É legal sempre ver o Isaac lutar. Então, tá vendo a luta, pô, vai ter esse, pô, vai ter uma luta pro Isaac. E aí, cara, eu falei, pô, deixa eu ver as últimas lutas do Isaac, né? Pra ter um casamento bom de luta. E a luta dele com o Matheus, me corrijam se eu estiver errado, mas foi uma luta de decisão da arbitragem. Foi. Então, foi empatado. Foi isso mesmo, empatou. Né? No Mundial. Então, pode ser um lutão, né? Com certeza. Parelha. E envolve duas torcidas, duas academias, que existem uma rivalidade. Graças a Deus, saudável, não descambou pra nada, né? Mas existiu uma rivalidade. E, cara, se a gente conseguir e souber explorar essa rivalidade de forma bacana, né, cara? Sem ficar fazendo, né? Estimulando coisas negativas. Eu acho que é legal. Eu acho que é legal. O Isaac já falou, meu. Então, vou levar geral, vamos de uniforme, que não sei o quê. Não, imagina como é que vai estar lá torcendo no dia, Drinhardt e a Aliança toda, caralho. Então, acho que vai ter que aumentar o ginásio, viu? E a Aliança teve alguns representantes, né? Ele tem a Melissa no GP, e eles têm o Peter. Quem mais? O Isaac? Acho que são esses três. Não, o Isaac é a Drinhardt. Não, vai ter o... Eu ainda tô... Olha o que eu confio que eu tô falando, rapaz. Não, é... Mas o Isaac era a Aliança. Não, não, é o que... É antes. Já foi. A gente pediu uns dados ali pra botar... É o Matheus, né? Você é faixa preta de quem? Fábio Gugel. Verdade. Não, mas é o Matheus. É o Preta do Fábio. O Matheus, o Matheus, que é o Aliança, né? Desculpa aí, cara. Acontece, acontece. Mas ele é a faixa preta do Fábio, né? É, a faixa preta do Fábio. É, cara, essas coisas você fazendo de uma forma saudável. Porque é aquela virada de chave que a gente precisa, né? E é muito difícil você promover uma luta de jiu-jitsu porque o cara fala, pô, eu não vou falar, ah, eu vou ganhar, eu vou passar o carro, por exemplo, a Ana Rodrigues. A Ana Rodrigues, ela confia no taco dela, é um baita produto. A gente consegue vender muito a luta dela, né? Mas ninguém, a maioria não quer ser a Ana Rodrigues. Não quer fazer esse perfil. Muitas vezes por ter receio de falar e depois perder. Cara, é negócio, bicho. É o McGregor que fazia aquele teatro todo e no final, quando ele perdia, o cara ia lá falar com ele e falava, não, somente negócios, cara. Ele é outra pessoa, chegava lá, né? O próprio Gordon, né? E você tá ganhando muito mais dinheiro porque eu faço isso. É verdade. E não é? Quem não quer lutar com o McGregor, cara? O próprio Gordon, né? Também. Fala que no dia a dia ele é outra pessoa, né? Eu tava até conversando com ela recentemente e a gente tava falando sobre esse mundial, né? Porque ela colocou no kimono dela três vezes campeão mundial. E aí ela perdeu na final pra Bia Basile. E aí, como é que fica? O que mudou a vida dela? Ela falou assim, mas, Karine, eu realmente, eu lutei pra eu ser três vezes campeão mundial e eu vou ser. E aquilo? O problema de eu colocar. Você acha que... Ah, as pessoas falaram nossa, falou e não fez. Gente. Você acha que as outras pessoas colocaram o nome delas? Você não quis olhar a luta dela? Pra quê? Você não quis olhar a luta dela porque ela falou? E aí ela falou assim, aí eu perdi. Em todo lugar tinha o pessoal comentando o meu nome lá. Seja pra falar assim, ah, viu, né? Perdeu, não sei o que. Mas tava todo mundo falando dela. E na hora que ela tava fazendo a luta final, o ginásio dele era da Loiana. Uns pra falar, tomara que ela perca. E um monte de gente falou, tomara que ela ganhe. O nome dela ali. Acreditaram aqui, né? É você querer fazer esse papel, os eventos vão querer você. Os patrocinadores vão querer você. Agora, muita gente vai gostar, muita gente não vai gostar, cara. O Nicolas tá fazendo um papel meio assim. Eu vejo aqui no Brasil a galera descascando ele. Cara, todo mundo quer ver lutar. Todo mundo. Mas isso é verdade. Todo mundo quer ver o cara lutar. Aí, porra, ah, mas eu não quero me prestar esse papel. Ok, cara. Tenta ver um outro caminho. Como você falou no início, né? Não precisa ser um bad boy, né, filho? Você pode tirar ali de exemplo, né? O que dali eu posso tirar pro meu perfil. Exatamente. Então, né? A pessoa que eu sou. Exatamente. E você acha que o meu filho quer ver o Charles lutar? Por quê? Porque o Charles é bad boy? Ou pela história de superação legal pra caramba, o ídolo que ele é? Isso. Ele não precisou fazer papel de bad boy. É. Entendeu? Uma coisa que o Charles usa muito bem é o microfone pós-luta, né? Né? Desafia. Ele fala bem. Isso é uma coisa, cara. E ele fala dele. Gente, olha só. Da história de vida dele e tal. Você acabou de ganhar uma grana dentro de um evento. Os caras te dão a oportunidade de falar, agradecer seus patrocinadores, e se vender pra uma... Se você chega lá e fala assim, pô, muito legal, tô muito feliz, posso ter alguém que você quer lutar? Não, não tenho vontade. Qualquer um que vier, veio. Talvez você não dê uma cola pro matchmaker numa próxima. Fala, não, olha só. Eu ganhei e agora eu quero aquele lá. Quero ver quem é melhor. Não precisa desrespeitar o cara. Ele é muito bom, eu também acho que eu sou muito bom, eu quero ver quem é melhor. Bota no próximo aí, Fepa. Aí o ginásio já... Pronto. E a galera, todo mundo marcando o meu sonho, esse aí que faz a luta, né? O cara vendeu a luta dele, cara. Igual você falou do Caio e do Peter, né? Isso aí. Exatamente. O cara tinha acabado de sair do tatame, tá de kimono. Já vendeu a luta dele. Então tem que saber usar. Agora, ah, então isso é a regra. Qualquer pangaré vai falar, né, porque agora eu quero esse. Cara, lógico, né, bicho? Tem que ter uma, né? Tem que ter uma relevância. Cara, não desmerecendo ninguém, mas o cara vai assinar pra assistir quem ele quer, quem é campeão, quem é isso, quem é aquilo. Ou, às vezes não, ou o cara que sabe vender mesmo. Com certeza. Ou o cara que sabe vender mesmo. Nem tudo é a gente ter ganho e perder, né? É a mídia. É show também. Vende e tal, show. É o show, né? E a gente só vai conseguir crescer mais e mais e mais e mais se transformar cada vez mais o negócio num entretenimento. Espetáculo. Entretenimento. É isso, cara. Pô, eu não sou um cara que gosta de basquete. Mas, cara, eu vou dez vezes, se for num torneio da NBA, Nossa, eu fui e fiquei... É um baita show, cara. É um baita show. Ou pra mim, pra mim, no caso, a parte mais desinteressante é a sexta. O que eu quero ver é outras coisas que estão ao redor. E, pô, isso não pode acontecer no jiu-jitsu? Com certeza. De ter uma galera lá falando, pô, que show legal, que irado. Porque a atmosfera te contagia, cara. Com certeza. Você vai no negócio de basquete e fica louco, cara. É igual no jogo, no Maracanã, você vai ver Flamengo, vai Flamengo, bota fogo ali. Tem cara que nem gosta de futebol, chega ali e vai ficar louco. Você arrepia ali com a torcida e tal, falar, caraca, onde eu tô? Então, é isso aí que a gente tem que visar cada vez mais pra que a gente tenha mais pessoas, mais visibilidade. Outra coisa que eu vou falar aqui, aí eu vou falar em nome do BJ Styles, mas também serve pro BJ e cria, lógico. Gente, você gosta do trabalho da gente, você vive disso, segue a gente. Segue lá no Curts. Não custa você seguir. Sabe por quê? É muito importante, porque quando você vai chegar pra um patrocinador e falar assim, pô, patrocina o meu evento, o cara fala, caramba, o cara tem um milhão de seguidores. Você já mudou a conversa com o cara. Com certeza. Entendeu? E aí, cara, eu vejo assim, muita gente que quer lutar o BJ Stars, confere, que tá no card do BJ Stars, que não seguia a gente. É mesmo. Aí começou a seguir. Gente que, porra, que eu troco mensagem o tempo inteiro, não sei o quê, daqui a pouco o fulano começou a te seguir. Caramba. Então só vai seguir se tá você ali. Dez anos que eu falo com esse cara que ele não seguiu o BJ Stars, apareceu hoje que ele começou a seguir. Cara, é do teu segmento. Você acha que o trabalho é legal? Você tem vontade de assistir? Você tem vontade de um dia lutar? Pô, segue a gente. Você tá fortalecendo a gente. Tá fomentando. E a mesma coisa pra você. Isso também acontece. Entendeu? Também acontece. Eu tenho certeza. E às vezes, às vezes, pode ser desligado. O cara nem se liga. Nem pôr mal, né? O cara te acompanha. Todo dia ele vai lá na tua página, mas não te segue. Segue ali. Então, é muito importante pra gente. Como é muito importante, falei do BJ Cria, falei do BJ Stars, como é muito importante pro Natan. Pô, eu gosto do trabalho dele, gosto do Jitsu dele, segue o cara. Porque ele vai ter 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, ele vai ter mais possibilidade de ter patrocinadores de relevância. Pagando mais grana. É uma troca. Isso é muito importante, cara. Pô, nosso canal do YouTube, onde tem o BJ Stars, o Confere e o Visita, cara, ele tem 50 mil seguidores. É pequeno. É pequeno. E não cresce. E aí você vê, a galera tá acompanhando, mas os caras não seguem, né? Os caras não seguem. E o Instagram, é tudo, cara. É muito importante. Com certeza. Pra todos do segmento, não só do segmento, o que você escolheu pra fazer da sua vida. E você trabalha com rede social, é importante. Se você acha legal, segue o cara lá. Segue, porque vai ajudar. Toda comunidade cresce junto, né? Essa é a visão, cara. Essa é a visão. Se você tá inserido numa comunidade, você quer que ela cresça? Eu já falei isso uma vez, não sei se foi aqui, talvez eu esteja repetindo. No meu bairro, o cara monta alguma coisa, eu vou lá, cara. Vou lá prestigiar. O cara tá valorizando o meu bairro. Entendeu? Pô, agora tem um supermercado à frente da minha casa, cara, atravessando a rua. Pô, é um supermercado mais carinho que aquele... Você vai fazer propaganda aqui. Mas, cara, pô, às vezes tem uma coisa, eu vou lá, cara. Vou lá. Muito bom, é. Eu vou lá. E, pô, abriu lá um negócio de beat tennis na minha rua. Eu não jogo beat tennis, mas eu passo lá, cara. Todo dia uma galera, isso aqui, eu acho legal pra caralho, valoriza. Tu falou com a minha família, vamos lá um dia jogar. Sabe? Porque você vai valorizando o teu... No meu caso aqui, o meu bairro. Nosso segmento, cara, jiu-jitsu. Se valorizando, entendeu? Até as próprias marcas, né? Que estão dentro do jiu-jitsu. Exatamente. Aqui que você vai comprar uma coisa... Lifestyle ali, você pode usar, né? É o que eu acho, cara. É o que eu acho, cara. Falando assim, cara, eu preciso de alguém que faça carreto. Eu ia no meu projeto, ó. Alguém aí faz carreto? Ah, eu faço. Lógico, você não vai pagar mais do que o novo mercado. Mas eu vou prestigiar os caras que estão com gente, cara. Você primeiro busca ali. É, é isso. É isso. Ah, falando só uma coisinha. Cara, tem umas pessoas que aí, eu acho que é uma falta de instrução, né? Que fazem um trabalho de rede social, mas assim, isso é chato. Todo dia a pessoa te marca. O cara vai dar, ah, meu, no banheiro, me marca. O cara vai dizer o quê? Te marca. Que não tem nada a ver com você, né? É. É, postagem que não tem nada a ver. Cara, aí, cara, eu nem quero ver. Porque começa a encher. Porque é muita gente, né, cara? A gente atende muita gente. Então, pô, no contexto, sabe? Pô, eu lutei um campeonato, pô, ganhei, marcar, legal. Agora, pô, eu vou, tô fazendo cinco flexões de braço, me marca. Me marca, né? Aí não, né? Diferente. Mas acontece, cara. Até nos stories, né? Pô, direto, cara. E aí é um tipo da coisa que, assim, acaba te enchendo. E acaba ficando, tipo, chato, né? Te enchendo, cara. Porque não é uma coisa que você quer ver. Agora, pô, o cara sabe que eu sou do Bridista, que eu faço casamento de luta. O cara mostrar uma performance legal dele lá, me marcar, legal, vou prestar atenção. Beleza. Mas que tem contexto, né? Tem contexto. Fui almoçar? É, tá jogando futebol com o Marco. Fui na natação, dá um mergulho, dá na praia, Marco Bridista. Acontece, velho. Vou no cinema. Acontece. Eu entendo que a intenção é boa, mas acaba sendo ruim, entendeu? Sai do padrão ali. Sai do padrão ali. Sai do padrão ali. Sai do padrão ali. Enfim, agora também é uma tese importante que nós não falamos ainda, né? Do segundo reality show. Ah. A gente tem que falar, né? Isso é legal demais, cara. Eu curto demais, cara. Que vai ser agora aqui em Saquarema, né? Aqui no Rio. É, a gente teve assim, o que acontece? A gente teve já aqui em Saquarema uma vez, né? Tivemos reunião com a prefeita. Foi muito bem aceita a ideia. Mas tem coisas, né? De momentos de... Normalmente eles empenham o orçamento do ano seguinte no ano anterior, né? Então nós chegamos no momento que o dinheiro já estava meio comprometido para esse tipo de ações, de eventos e tal. E agora nós somos chamados por um retorno, né? Estou aqui, né? Ontem. Ontem, é. Estava lá. E a reunião foi muito boa, cara. Nós falamos com todo mundo que tinha que dar o ok. Todo mundo deu o ok. E agora como é que está a bola aí? Só para vocês entenderem, né? Nós temos uma parte burocrática. Uma pelada para ser feita. E a gente falou a pessoa que foi contratada lá pela Alegre para Quimbu que vai fazer isso para a gente. E a pessoa é muito conhecida. Ah, então, você é a Camila. Essa mina, eu ainda nem conheço ela. Vai começar agora. Essa mina é fera. Certeza, está tudo certo. Então eu não tenho nem preocupação. Porque a experiência dela é sensacional. Então tudo que tinha para ser feito foi feito. E agora a gente vai ter só umas respostas em relação ao calendário. O reality a gente quer fazer no verão. Para eles parece que é interessante no verão. Então o verão envolve os primeiros meses do ano, né? E o evento precisa ver se vai ser feito como fechamento do reality. Que pode ser. Ou, por eventos que vão ter na cidade, vai ter que se passar ele mais. Então lá, o evento vai ser, sei lá. Só viajando aqui. Reality em janeiro, evento em outubro. Eu boto a final do reality num outro evento. E trago para o evento de outubro os campeões. Que estavam no reality sacoarim. Entendeu? Como fazer, a gente tem como fazer. Então agora é só muito mais a parte burocrática que leva. Também exige um trabalho. Pelo que estamos sabendo, a pessoa que vai trabalhar com a gente é extremamente competente nisso. Então assim, tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. E quais foram as mudanças, Fipo, assim, que vai ser esse do segundo para o primeiro que eu participei, né? finalista. É, a gente... O primeiro foi um piloto. E como todo piloto, tem erros e acertos. Sempre tem erros e acertos. Mas o piloto sempre a gente fala, isso funcionou, isso não funcionou. Porque o reality foi muito legal. Se vocês assistirem, esses dias eu estava assistindo. Foi muito legal, cara. Muito bacana de assistir e tal. Mas, o engajamento, o número de visualizações, eu imaginava que pudesse estar mais. né? Então, por que, na minha opinião, não foi tão gigante como a gente imaginava? Porque é de graça. Porque a galera gosta de ver o ciclo pegar fogo. Né? E por ser o primeiro e foi tudo muito legal, acho que passamos uma mensagem muito legal. Olha só, dá para você ser atleta, rival, conviver por 30 dias no mesmo lugar sem precisar ser inimigo. Bacana. Agora vamos virar a página aí e a gente vai fazer regras e formatos do reality para que as coisas sejam mais uma disputa mesmo. Então, você está no outro time e você quer a mesma coisa que eu, pô, talvez você não vai jantar junto. Entendeu? Vamos mexer com coisas sem prejudicar rendimento de atleta, mas com coisas que são importantes. A gente não tem a dieta. Então, a gente vai ter lá a nossa nutricionista que já está conversando, com a Natália, vai passar a dieta e vai ter a balança lá, ou, aliás, a câmera filmando você se servindo na balança. De acordo com o que ela passou. De acordo com o que ela passou. Legal. E quando você precisa fazer restrições, restrição alimentar é uma coisa que mexe com o teu humor, né? Você vai estar um pouquinho menos tolerante. Isso é. E a partir do momento que você ganha uma prova e ela perde, no primeiro reality todo mundo desfrutava. ah, vai ter uma festa, todo mundo na festa. Ah, vai ter o jantar com a Alex Atala. Todo mundo no jantar. Não, filhão, você perdeu. Eles vão para o jantar e vocês vão... Aí já começa a... Já começa ali, né? Entendeu? É criar umas rivalidades. E é, cara, eu acho que é isso aí que a galera quer ver. Entendeu? Então vão ter essas mudanças em relação a ser dinâmicas. Você falou da prova também, né? O que você acha, né? Exatamente. É você chegar para o teu time e falar, pô, mas por que vocês acham que você perderam? Bota num confessionário lá. Ah, eu acho que essa pessoa aqui, pô, fez corpo mole. Aí eu acho que essa pessoa vai ter uma punição. E aí a pessoa vai falar, pô, meu time me puniu. E aí, bicho, o fogo no parquinho não vai faltar. Mas é isso que tem que o pessoal quer ver. A verdade é essa. É essa. E fica legal, né? É essa. Agora, agora sem estimular qualquer tipo de briga. Isso aí, bicho. Totalmente contra, né? Isso aí está por fora, cara. Se a gente está falando em crescimento do esporte, a gente tem que... É uma arte suave, né? Não podemos esquecer que é uma arte marcial. Com certeza. Por que a mãe põe o filho na arte marcial? Porque às vezes o moleque é indisciplinado, é briguento. É justamente para trazer um autocontrole. E aí o artista marcial que não tem autocontrole, bicho, pô. É, não é possível. Você vai passar por várias situações ali que você não vai gostar. Ah, o carro na rua te fechou. Você é campeão mundial. Você vai descer, vai dar um pau no cara? Com certeza. É o que acontece realmente na vida, né? Exatamente. Então, a arte marcial não é que você vai se privar de tudo isso. Não, você vai continuar tendo, mas você vai reagir de forma diferente. É isso. Então, por exemplo, pô, mas vocês vão botar festa e bebida? Vamos. Você não tem festa e bebida no teu dia a dia? É isso que eu ia falar agora. Teve no primeiro, né? Aí vai de você falar, eu não vou beber. Isso aí. E eu vou poder curtir a festa sem beber? Eu mesmo, eu não bebo, mas aproveitei o máximo. E vai ter o outro que vai pensar diferente. Você vai falar, não, eu sou samurai, eu vou dormir cedo. E tudo bem. E vai ter o outro que vai cair na esbona, vai encher a cara, vai pular na piscina, vai tirar a roupa. Vai ter. E aí o público vai falar, pô, eu gosto mais do perfil do Natan. Ah, eu gosto mais do perfil do maluco aqui. Que é a mesma coisa que a gente está falando da promoção. Vai ter cara que vai se... Cara, vamos falar da lenda? A lenda era da resenha, era da bagunça, era da zoeira. E um monte de gente, eu acho que o cara era tão fora da curva, todo mundo se identificava tanto, que era assim, o cara é oito vezes campeão mundial. E ele faz toda essa loucura aí que a galera fala que isso o atleta não faz. Eu também posso. É o cara se ver no outro, entendeu? Isso. Não, eu também não sou regradinho, eu não vou deixar de ir na balada. Então eu também posso chegar lá. Só que ele era ele. É o boêmico, né? A verdade é que ele era ele, cara. Quem tentou acompanhar não conseguiu chegar onde ele chegou. É verdade, poucos, né? Até na academia mesmo tem história, na CISC, ele tentava acompanhar ele, mas não conseguia. Ah, é? Ele falou, você vai comigo, você vai para a festa, mas você tem que treinar no outro dia. Ele já falava assim, só tem que treinar. e é virado e batia em todo mundo, como é que pode? O organismo, cara. Comer a pouco, beber, fazer que quebrava todo mundo. Eu ia para o campeonato de vez, tomando um chopp, para lutar o Mundial. O amigo falou, para lutar o Mundial, cara, deixa ele ser bundão, toma aí um copo de cerveja. Ele tomou e quebrou todo mundo. Eu pensei absurdo, falei, cara, é diferente. O cara era diferente, cara, o cara era diferente. Fora da cor. Existem algumas exceções, e o cara era exceção mesmo. Com certeza. E isso talvez seja a fórmula do sucesso tão, o carisma tão imenso que ele sempre teve, né, cara? Porque a galera se vê nele. Porque quando você, por que que o cara, você tem o cara como ídolo? Por quê? Você gosta de ver ele fazer alguma coisa. Porque você pensa igual a ele. Pô, legal isso que ele fez. Às vezes o cara é teu ídolo, e o cara foi lá, arrumou uma puta de uma briga no campeonato, não sei o quê. Você fala, porra, tinha esse cara como ídolo, não achei legal o que ele fez. Né? Normalmente você tem o cara como ídolo, e ele é o cara que você se identifica mais. Né? E, Fê, a primeira vez que você veio aqui, a gente tava pra falar do UB DJ Stars edição 10, né? E aí aconteceu o evento. Vamos falar um pouco, então, vamos comentar, né, sobre o que aconteceu, assim. Teve... Deu sorte, hein? Nossa, foi muito bom, né? Deu sorte. Que bom que eu voltei no 11. Vou sempre aqui. Daqui a pouco no 12 eu vou estar aqui de novo, sempre aqui. Não, mas o seu evento, assim, o Marinho sempre fala isso, é, cada um supera a edição passada. Fica cada vez melhor. É, cada vez melhor. Então, a edição passada, assim, pra mim, foi um show. Um show, assim, a parte, é, eu gostei muito, 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 e também, assim, aconteceram coisas inéditas ali, né? Teve algo, assim, que marcou você também, se você puder compartilhar? Cara, eu acho, assim, eu sou chato pra caramba nas coisas que eu faço. Não que eu fico enchendo as pessoas, mas eu, eu mesmo. Você sempre vê ali a parte que pode melhorar, né? todos os eventos saem muitas críticas. Muitas, quando eu digo muitas, anotações, chega a ser 70 anotações, coisas assim. No evento 10, a gente teve duas coisinhas ali que poderiam melhorar. Não, duas. Pode melhorar tudo, mas tudo que foi proposto ser feito, foi bom. Achei que ficou bom. Então, foi o primeiro evento em 21 anos de evento que eu saí falando, porra, esse evento foi foda. Caraca. Foi. É, lógico que eu gostei dos outros, mas saí meio chateado com várias coisas. Nesse, eu achei que foi muito legal mesmo. Ficou muito legal. E, uma coisa marcante pra mim, primeiro, achei que tava lindo, né? Os LEDs, aquela coisa ficou muito linda. A gente vai usar de novo, lógico. Mas, que foi uma coisa assim, que foi marcante, foi a participação do Ice Blue, né, cara? Porque a gente sempre tenta trazer os melhores do mundo, e a gente vai continuar fazendo isso. Mas você tem uma estrela do rap, que é faixa preta de jiu-jitsu, que participou desse negócio, ele engrandeceu demais o negócio. É verdade. Um monte de gente olhou pro negócio que nunca teve interesse de olhar, né? Então, pra mim, foi uma coisa que marcou a edição. E o mais legal é quem foi lá, quem levou, né? O Mano Brown, o cara que legal. O filho do Mano Brown começou a seguir o DJ Stars e participa. Quando a gente botou aí do GP feminino, ele comentou lá. Ele treina junto com o Ice Blue lá? Treina no mesmo lugar, eu não sei se no mesmo horário, acho que sim, no mesmo horário. Porque o Ice Blue é com o Garapa. Com o Garapa, sim. Eu acho que no mesmo horário. Acho que ele, se eu não me engano, é faixa roxa. Você acredita, Fêpa, que eu postei um vídeo, né, no YouTube do Ice Blue ali aparecendo o Mano Brown? Esse vídeo, eu tenho comentário nele todos os dias. Até hoje. E não é um só. Se eu entrar aqui agora, é três, quatro, gente comentando. Eu acredito. Eu acredito. Do Ice Blue, né? É. Eu acredito. Irado, assim. Tomou uma proporção. Como você falou, é o público dele, que é de fora do Jiu Jitsu, ele traz para a nossa comunidade. Exatamente, cara. Isso é um baita ganho. A gente quer fazer sempre, mas não é fácil. A gente tem um monte de pessoas que são faixas pretas de Jiu Jitsu, que são superstars, vamos dizer assim, celebridades em outros departamentos. A gente tem um monte falando aqui. Calma Reino. Isso que eu ia falar agora, Calma Reino. Calma Reino. É. Olha aí, ó. Invasão, invasão. Opa, a felicidade. Então, a gente estava falando mal dele, ele chegou, né? Ih, rapaz. Celebridades no Jiu Jitsu. Aparece aqui, aparece aqui. Olha aí, ó. Os dois bestes, os dois bestes. Olha aí, Dudu, cadê você? Cadê você aí? Olha o advogado, ele é mais famoso no Jiu Jitsu, falamos dele aqui, ó. O Pablo Escobar do Jiu Jitsu. O Pablo Escobar. O Natan pediu uma luta sua, ele tá lá, tá? Foi, eu falei. Só falta escolher o adversário. E você falou também, né? A atitude dele do... Pode ficar aqui, pode ficar aqui. Pode ficar aqui. Você falou também a atitude legal dele, né? Porque ele realmente, ele tá pelo esporte. Cara, isso foi fantástico. Isso é muito importante a gente falar. Isso é muito importante a gente falar. Vai revelar em primeira mão. Vai revelar. Olha só, quando você chama o ídolo, o cara é um ídolo do rap, né? Pô, o conjunto dele, o Racionais MCs, eu acho que nunca surgiu nada parecido no Brasil, né? E quanto tempo de estrada esses caras têm, né? Verdade, é. A música do primeiro disco dos caras, a gente canta até hoje. Com certeza. E passa por gerações, né? E o cara emprestou o nome dele, cara, pela causa Jiu Jitsu, porque ele ama Jiu Jitsu. E, quando eu fui negociar em relação a bolsas, eu falei, pô, o cara é superestado, o cara vai pedir, eu quero cinco toalhas brancas no meu camarim, eu quero... O cara chegou pra mim e falou assim, isso que eu achei fantástico, cara. Pensou no coletivo, sabe? E aí mostra muito que tudo aquilo que ele canta é verdade, né? Ele falou, cara, eu quero que você troque o tatame do nosso projeto aqui, onde eu treino. Ele pediu isso como bolsa. Esse foi o pagamento, cara. Ah, que eu aperto a ver que legal. Esse foi o pagamento, entendeu? Ele falou, cara, se você trocar o tatame aqui, vai estar ajudando todo mundo, né? Onde ele treina no garapa. Onde ele treina no garapa. E a gente fez isso, né, cara? Então a gente foi lá trocar o tatame. Pô, cara, isso eu achei fantástico. Eu não deveria deixar passar em branco, sabe? Falar disso. Porque o cara podia cobrar o dinheiro que ele quisesse, né? Eu ia ver se eu ia conseguir pagar, mas pelo que ele representa, né? Então foi muito legal, cara. Foi muito legal. E tem gente que não entende. Tem gente que fala, botou o cara aqui, não sei o que, tanto faixa preta, cara, abre a tua cabeça. A gente tenta trazer um pouco maior para o nosso negócio. E para a nossa comunidade, como a gente acabou de falar. Fura na bolha, né? Você vai lá assistir NBA e não gosta de basquete e vê o entretenimento. Showzão. Com certeza. E isso a gente quer que um dia aconteça. E acho que já está começando a acontecer. Sabe por que eu acho que já está começando a acontecer? Pelo consumo do bar. Antigamente, o maior produto que era vendido nos nossos eventos era açaí. Hoje é disparado cerveja. Opa, peraí, mas os atletas bebem cerveja? É um público diferente que já começou a ir, entendeu? Isso é muito legal. Está furando a bolha, né? Se você olhar os camarotes que tem em volta, que são próximos do palco, sim, tem gente de equipe e tal. Mas tem muita gente ali que é empresário, cara. Que está ali. Empresário. O cara está ali, tá? Ele gosta, ele treina o jiu-jitsu. Mas ele é totalmente cara. De repente, ele não ia no campeonato. Entendeu? Então, isso é positivo, né? Para caramba, para a gente. E teve outros momentos também marcantes, assim? Teve, eu vou falar só porque o mestre não está aí. Não, mas a gente ia falar, né? Já ia. Teve um momento que repercutiu para o mundo inteiro, né? A entrada do Mika ali Do Mika, com os indígenas ali, né? Caraca, foi... Não, aquilo... Marcou, né? O VG de Sars ali. Eu fiquei arrepiada. Na hora eu falei, não, eles estão entrando no tatame. Eles estão entrando no tatame. Ali. Não, eu achei. Sabe o que o Nalati falou? O Nalati falou assim para mim. Pô, estava vendo a hora que eles iam jogar um pózinho mágico na minha cara. Ali mesmo. Não, eu achei, quando eu vi, eu achei assim que eles iam ficar ali. Embora eu fiquei entrar. Caramba, eles estão entrando. Aí entrou. Assim, foi um mix de sensação, porque eles entraram. Beleza, aí está ali emocionante. Daqui a pouco eles viraram para o Nalati. O Nalati, o Nalati, os caras vão jogar um pózinho. Não, mas foi uma coisa... Mas marcou muito, né, cara? Foi muito legal. Foi muito legal. Até hoje você recebe aí. Com certeza, é, galera. Comenta. Muito legal. Ah, cara, e assim, não rasgando seda, né? Aproveitando. O desempenho do Mikael foi uma coisa também impressionante, né, cara? Como é que o cara se machuca e está... Na verdade, tinha gente que achava que ele não tinha condição de continuar lutando e o cara faz aquela luta com o Felipe. Ainda machucado, né? Cara, uma blitz, né, cara? É. Foi fantástico. Lutou demais, né? E, cara, o título do Eric Muniz. Dá para a gente, né? O cara... Um atleta que começou a se vender. Agora, você viu que ele já mudou um pouco. Está postando bastante coisa. Está mudando o período, né? Cresceu bastante o número de seguidores. E o cara, pô, deu um show lá, né? Foi super eficiente em todas as lutas dele. Foi estrela da noite. E o negócio foi muito bacana, né? Depois comprou o carro para a mãe, ele falou da mãe. Verdade. Foi muito legal, muito legal. Tiveram algumas coisas bem bacanas, assim, E essa vitória dele também no BD Stars, acho que projetou ainda mais, né? Com certeza, com certeza. Ele me falou que em alguns campeonatos, ele ganha 3 mil seguidores. E no BD Stars, naquele evento, ele falou para a gente, ele ganhou 20 mil. Caramba! Ah, porque é melhor, porque é pior o evento? Não por isso. Mas porque a gente faz as lutas individuais, né? Fica o foco ali. Todo mundo assiste a luta dele. Diferente de um campeonato que às vezes está olhando ali. Ah, como você falou anteriormente, isso é diferenciado do... É, e a promoção, né? Diferenciado do evento. Quando você faz a promoção até o dia do evento, você fala dos caras que são participantes, né? Diferente de um campeonato que você se inscreve e tal, né? Diferente. Então, acho que isso traz realmente uma visibilidade bacana. E você pensou em trazer ele nessa edição também? Nessa não, porque... Vamos dar um descanso para o campeão. Ah, não. Tem que ter descanso, não. É que a gente estava pensando realmente nessa história do GP feminino. E tem algumas coisas que as pessoas, público, criticam, né? Ah, sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Então, a gente tenta sempre dar uma mexida no caldeirão aí, né? Lógico que tem pessoas que, apesar da crítica, você fala, meu amigo, esse cara veste a camisa do evento e vende. Entendeu? E a gente tem uma... Então, vamos deixar de fora. E isso é importante o atleta ter essa consciência. Pô, eu posso ser um excelente atleta, mas eu não visto a camisa, eu não vendo? Pô, talvez... É conta, bicho. Você pagou tanto para esse cara, quanto que esse cara te trouxe? De retorno, sim. Vale a pena? Não vale a pena? Tudo é um negócio, né? Como você falou, a bicha não é negócio, né? É um negócio. Tem que parar de pé no final do dia, senão acaba. É verdade. É, Fêpa, eu vou selecionar aqui as perguntas, né? Uma vez perguntas agora. Como eu te falei, eu acho que a galera já estava sabendo, já tinha um spoiler de Saquarema, né? Porque tem bastante gente mandando aqui. É, a gente postou umas fotos, né? Ah, lá, né? Aí a galera já se liga, né? Já está todo mundo esperando, né? Às vezes eu fui pegar só uma praia, né, cara? Eu e a galera estão acompanhando isso aí. Porque as fotos eram com o secretário, né? Ah, tá galera ali olhando uma coisa na outra já. É, então, tem bastante gente perguntando isso se vai ser em Saquarema, mas tem uma aqui também interessante do João Paulo perguntando se existe a possibilidade do BJ Styles rodar edições pelo Brasil. Essa é a nossa ideia, né? Sempre foi a nossa ideia. A gente tem que ter alguns cuidados de não cair o nível do evento. Então, a gente precisa ter bons parceiros para que a gente possa montar esse show que acontece ali hoje no Paquimbu em qualquer lugar do Brasil. Ah, não, nós vamos levar para tal lugar, mas, putz, lá não dá para ter LED. Olha lá, entendeu? A gente tem que ter um padrão. A gente vai fugindo do padrão para ficar legal para você. Lógico que, assim, cada lugar com as suas particularidades, né? Então, assim, a gente vai fazer um evento em Saquarema, em uma cidade de praia. Talvez a gente possa pensar numa temática mais voltada para isso. Entendeu? Fazer um evento em Manaus. Legal, né? Tem o negócio da Amazônia. Seria muito interessante explorar esse tipo de coisa, né, cara? Porque aí você não só faz o evento, mas o objetivo é você também deixar um legado para onde você passa, né? Então, que seja legal a gente passar por lá para que a gente possa voltar para, né? Seja interessante para o local para que eles possam fazer de novo. Então, tem tudo isso. Então, a nossa ideia sempre foi rodar. mas aí quando a gente começa a cotar, fazer orçamentos e não sei o quê, fala, pô, peraí, aqui no Paquembu tem o palco, aqui no Paquembu tem os LEDs. Vou pagar muito mais para fazer em outro lugar, a conta não vai fechar. Entendeu? Então, tem esses cuidados. Mas a gente tem começando a aparecer interesse de órgãos públicos fazer parceria. Legal. Então, vamos ver. Espero que Saquarema seja o primeiro de muitos. com certeza. O Ricardo Yoshito, acabou de ser campeão pan-americana. Conheça essa fera aí. Ele mandou, Ronaldo Jacaré versus Ricardo Arona, ainda o sonho ou realidade? O pai dele me mandou um vídeo do Jaca, né? O Jaca treinando, dando vira e bolo na parede. O pai dele me mandou um vídeo. Cara, assim, se os caras quiserem, eu quero dez vezes mais. São dois grandes ídolos. Mas eu encontro o Jaca, o Jaca, não sei se vocês sabem, mas a primeira luta de faixa preta nele foi o desafio Black Belt 3 no evento que eu fiz. Ele estreou de preta. Ele lutou com o pé de chumbo. Do aquele quedão que é percutido. Do aquele quedão. Foi nesse evento. Cara, é um sonho ter o Jacaré de novo no evento. É um sonho. Quem sabe ele estreou na preta, agora o retorno dele aos tatames seria fantástico. Eu encontro ele, eu vou ver até engraçado no Mundial. Eu abraço nele, ele não vai falar, né? Não foi. Não vai pedir para eu lutar, né? Eu falei, já pedi, né? Não vou pedir. Porque você já falou que não. Ele, ah, então tá bom. Daí daqui a pouco vem alguém e fala, Fê, tem que botar o Jacaré no vídeo. Eu vou até sair de perto de você. Tá sentindo pressionado. Seria muito legal, cara. Seria muito legal. E o Arona, a gente quando teve esse aquarema, a gente foi na casa dele. Não dessa vez, na outra. E estamos conversando, cara, a gente tem que respeitar os nossos ídolos, né? Às vezes o cara está num momento diferente e aí o público não entende, né? Então, a conversa com a Arona é, pô, vamos vir para um evento, assistir. Tendo reality lá em Saquarema, tem grandes chances dele ser um dos coaches. É verdade. Entendeu? A gente já conversou, ele se interessou pertinho da casa dele. E vamos trazendo o cara para, né? Aos poucos, né? E se sentindo bem no negócio. E aí, Arona, vamos fazer uma luta? Foi isso. Conversado abertamente. E depois, se você achar que está tudo bem, vamos fazer uma luta. Ah, legal. então existe uma estratégia de tê-lo no evento. Vamos ver se ele vai se sentir confortável, se ele vai... Porque ele vai ter que abdicar de várias coisas. Já com uma idade mais, né? Deve ter mais de 40, um pouco mais de 40. Com filhos pequenos para criar. Você falou outros tempos agora, né? Cara, ele vai ter que abrir mão de várias coisas que talvez não sejam a prioridade dele hoje. Vamos ver. Se ele quiser, eu quero muito mais. Isso é legal. A gente também. A gente também. aí indo assim, mais ou menos nessa linha, tem o pessoal perguntando ali. Ouvir... É quase da mesma pergunta, tá? Mas, ah, Mendes vai voltar no seu evento? É outro cobrinho? Acho que rolou, né? Alguns treinos dele. Um boato assim, a galera fala... Vai ter um... Então, vou falar uma daqui, né? O Gabriel mandou... Vai rolar um evento de Master? GP de Master? Cara, eu quis fazer um GP de Master e falei com o pessoal a gente fez o primeiro GP da VG Stars, foi de Master, que o Luiz Marques ganhou. A gente tentou fazer com grandes nomes, assim, conversamos com o pessoal, estavam botando isso... Na época, alguns não podiam, e aí, quando você vai fazer, você tem que fazer o negócio, né? E alguns não podiam, eu falei, bom, vamos pensar mais pra frente. E aí, você vai tendo alguns sinais, tá? A gente faz muitos estudos do que a gente faz. Isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui funciona. Gente, é triste, mas é verdade, tem gente que não conhece os lutadores que a gente tá falando aqui, por exemplo. Caramba. O Best tava comigo, quando a gente pegou aquele menino de Manaus que a gente comentou, muito bom de jiu-jitsu, faixa preta, e a gente falou que a gente tava indo na casa do Arona, ele ficou com uma cara assim, eu falei, você não sabe que é o Arona não? Caramba. Cara, como é que você não sabe que é o Arona? Muita história, Ricardo Arona. Entendeu? Mas é muito louco, o jiu-jitsu é bom e é ruim, mas o bom é, ele tá sempre surgindo novos estudos, sempre surgindo, né? E a molecada que assina, cara, a gente tem alguns dados, por exemplo, tem o cupom, eu vou lutar e você vai lutar. O cara comprou mil cupons com o teu nome, comprou cinco com o meu nome, o que significa isso? Que você é muito mais adorado do que eu, não é? Então isso é um sinal e a gente vai sempre tendo essas medidas, né? E o Master tem menos interesse do público, o público que se interessa mais pela molecadinha que tá metendo a porrada, entendeu? Mas, ah, então o Master vai morrer? Não, sempre vamos botar uma zutinha de Master também. Mas talvez ser a cereja do bolo não é o momento ainda. Entendi. Entendeu? Vai chegar o momento, né, Fico? Tomara. Porque eu sou o espectador que quero ver muito mais, porque é da minha geração, Com certeza. Você quer ver? Ó, então tem também bastante nesse perfil aqui, é, Juvenil Quando, é, o David também mandou aqui, na edição de Saquaria Material Lutas Kids, vai colocar criança? É, acho que todo mundo pede, né? Colorida, criança. Gente, assim, a gente tem o BD Sars Confere, que é um evento pra faixas coloridas. Quando você cobra o ingresso do público, posso estar errado, tô dizendo só o meu ponto de vista, tá? Você vai operar, você machucou teu joelho e você vai fazer uma cirurgia. Você vai operar com quem? Com o médico que tem o diploma, O especialista lá no Rio. Que ele se formou, ele estudou pra isso, você tem que confiar nele. Esse cara vai cobrar. Então, eu acho que quando é profissional, você precisa ter o seu diploma de formação. E quem tem o diploma de formação hoje é a faixa preta. Então, a faixa preta, hoje, eu acho que tem, pô, a gente tem que estimular cada vez mais pra que ele possa viver disso, de ser um como um atleta. As crianças, eu vejo assim, cara, eu respeito, mas assim, às vezes eu vejo o cara falando moleque desse tamanho, assim, eu gosto que vocês admiram o meu trabalho, pô, como o seu trabalho, moleque, vai estudar, moleque, desse tamanho, vai brincar. Lógico que eu entendo o que ele quis dizer ali, pô, eles levam a sério e eles competem como atleta a gente grande, não tem jeito. Com certeza. Mas eu acho que tem uma estrada aí, cara, pra eu pagar, pras pessoas pagarem pra assistir, eu acho que, cara, eu acho que não dá pra ser pra todo mundo, a gente tá começando esse negócio, né, então eu acho que a seleção ainda é pros pretos. Mas, a gente pode fazer, os confere, a gente faz, e futuramente fazer uns campeonatinhos de moleque, porque eu vou te falar, tecnicamente, pô, tem muito a luta de criança aí, que é muito mais legal de assistir do que luta de adulto. É verdade. Mas o porco, pra você entender isso, porque se eles não entendem isso, eu vou mal entender. Fica difícil. Tem que lançar um confere nos Estados Unidos também, né? Você tá sempre lá. Tá sempre lá. Interessante. Visita. As academias. Sim, sim. Mas não precisa ir pros Estados Unidos também não, cara, olha aqui, o mestrão aí, tem uma seleção. Tem uma senal lá, né, de guerreiro. vocês viram a DCC aí agora. Não, a DCC eu fiquei em choque. Não, os moleques estão lutando melhor do que faixa preta. e eles lutando entre eles também. Final, assim. Mas aquilo tudo que a gente falou, né? A gente falou ali, eu falei, olha, a gente precisa ter uma coisa que é rentável, que venda, senão a gente não consegue se manter. E tem moleque aí que faz promoção melhor que faixa preta. Então tem uma lutinha aí que os moleques estão esquentando aí, que é o Ícaro e o Danielzinho. Ele tá aqui. Ele vai sofrer. Já vai falar ali. Porque esses moleques, eles estão vendendo a luta, cara. É, demais. Ué, e aí, todo mundo quer ver, né? Nós não estamos falando de negócio? É. A princípio, esse é a minha forma de pensar. Se esses moleques estão vendendo e a galera quer assistir, por que não, né? Né? É. É negócio, cara. É verdade. Então vai muito também da promoção, né? Às vezes o faixa preta é brabo pra caramba, mas ele não fala nada. Chega ali, fica na aldeia ali, né? É negócio. Essa luta tá sendo mais aguardada do que realmente de... Muitos de faixa preta. Cara, o menino veio falar comigo, eu tava no Mundial. O Ícaro desceu, parou. Ô, Fê, tudo bem, não sei o quê? Ele fala bem, né? E vira, 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 quando desceu, eu falei, esse porra é um anão, cara. Não é que fala que nem adulto, cara. Não, achei engraçado que hoje ele vem aqui, né? É o próximo. Aí o Natan falou assim, não, eu falei, acho que ele vem com a mãe dele, aí o Natan, ah, pensei que ele ia vir sozinho. Então eu falei, calma, ele tem 11 anos, ele é mesmo. Mas ele, tanto ele quanto o Daniel, eles falam... Não, falei depois com o Daniel também, falei com o Daniel, acho que foi no Brasileiro, nos campeonatos, ele tava na arquibancada, falei, moleque também. Desenrolado. Bota o teu palco de tá comigo, moleque pra frente desenrolado. Não sei o quê, porque na época eu não treinava assim, agora eu treinava. Falei, cara, eu sou moleque, cara. Desenroladíssimo. Mas então, é isso, a minha forma de pensar é profissionalizar o Jiu-Jitsu faixa preta. Se esse negócio aqui tá me dizendo, olha, isso aqui é legal, eu não vou ser burro. Esses moleques tão virando a mesa. E a primeira luta deles tem que ser no BGStars, né? Pelo amor de Deus. Vai vender pra caramba. A Mika mandou aqui, Fepa, o que te levou a abraçar esse primeiro GP feminino? Então, é a causa, né? Acho assim, a gente tem um histórico dentro do BGStars de luta da noite, entre mulheres, as meninas saem na porrada mesmo, tem essa história de estratégia e tal. E acho que é um momento que a gente achou interessante, falar, pô, vamos ter um momento do mundo, né? Dessa história de gêneros e tal. E falo, pô, vamos, por que não dar o mesmo espaço pras meninas? Só que é uma causa que a gente tem que lutar junto. Porque, teoricamente, no papel elas vendem menos e a situação de quem tá investindo pode ser um prejuízo, né? Então, eu tô conversando com todas elas, e falo, meu, conscientiza todo mundo que treina jiu-jitsu, que veste kimono, que é mulher, de tá prestigiando. Porque, hoje, são vocês as representantes. Dando certo, elas vão fazer outros pesos. Então, é isso. Gostar de assistir, o que me levou a fazer, gostar de assistir, e achar que é o momento da gente fazer essa aposta. E elas merecem. A Mika, da Jeff Team, quero ver estrelinha, hein? Quero ver estrelinha. Eu também quero ver, eu também quero ver. Aí, Leandrinho mandou, Fê, passou o seu fã, gostaria de ver a Gabriele Pessanha, já tá no card. No card, tá no card. Simon Cavalcante, me mandou, como andam as negociações da Superluta Tainan e Mika? Saiu boa, hein? Teve algum avanço? Não, não teve avanço. Eu conversei, algumas vezes, com o Guilherme, com o SML, que o Mika luta com quem for. E eu conversei com o Guilherme, acho que ele tinha uma ideia de fazer um evento lá, e tal, não andou a história. E, por isso que parou. Da minha parte, eu tenho total interesse. Como eu falei, eu não consigo pagar milhão, como foi falado, mas eu acho que é uma luta, como todo mundo quer ver, é uma luta que a gente, no papel, né, teoricamente, teria um pay-per-view maior, então uma arrecadação maior. Então nada mais justo que eles recebam uma bolsa maior do que eles já receberam. Então eu tô disposto a pagar um valor que eles não receberam ainda, porque eu acredito que eu também vou receber um valor que eu não recebi ainda. Entendi. Como é que é? Nós todos, a gente está tão disposta. Então, eu acho que é uma coisa justa, né, cara? Assim, vocês não acham que essa luta vai ser um sucesso que ainda não aconteceu? então eu vou me dar melhor. Então nada mais justo que eles também recebam. Vamos colocar o nome que você quer falar aqui. Por quê? Faz o centro aqui. Senta aqui, por quê? Só que tem que... Não? Quer não? É porque não... Dá, acho que dá, Alisson. Não dá não, porque está no microfone. Fala aqui. Agora é a hora de... Vamos falar que não era ele. Só que tem que jogar o microfone para o... Alia, isso. Vamos me comprometer, né? Mas vamos lá. É isso que a gente quer. É isso que a galera quer. É isso que o público quer dizer. Essa luta para mim tem que ser no Brasil e no Bidia Gestais. É onde tem que acontecer. O Tainã é brasileiro, o Mica é brasileiro, o público deles é... A maioria é brasileira, então não tem que lutar em Mundial, não tem que lutar no Brasil e no Bidia Gestais. O Mica está disponível para a hora que for que colocar, que ele aceitar, a gente luta. Olha. No Brasil. Então só está faltando na outra parte. Parece que foi combinado ele vir para cá hoje. Foi combinado. Ele sentiu. Ele sentiu. O Deberto é sinistro. Deberto já organizou tudo. O Pavo Escobado. 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 Não, então... Eu penso igual, cara. Eu acho assim, pô, a gente passa um perrengue tão grande para fazer um evento no Porto de Bidia Gestais para competir. Não que eu intuito competir, mas os concorrentes são sempre fora. Pagam em dólar. Não fazem a produção que a gente faz. E, cara, todo mundo tende a valorizar mais do que é de fora. Entendeu? Eu não estou falando para o Mica ir para o Tainan ganharem menos do que eles ganhariam lá fora. Nunca falei isso. Entendeu? Então, assim, eu acho que seria fantástico, cara. Eu acho que, assim, todos os eventos que eu vejo que acontecem fora, pode ser que eu esteja generalizando se eles corrigiam, se estiver errado. Não tem o público que tem presente como tem no Video Stars. Os eventos são menores. São feitos muito mais para o streaming, né? Cara, a gente vai ter um... Vai ficar pequeno fazer ali. A gente faz um evento maior, com muito mais gente, né? Assistindo. Aonde? No berço da modalidade, da onde os dois são ídolos, cara. Da onde os dois começaram a treinar jiu-jitsu, da onde eles nasceram. Eu acho justo, cara. Mas, estou disposto a sentar para conversar. Não quero levar nenhum tipo de vantagem, mas ele quer fazer aqui, mas vai pagar menos para a gente. Não. Vamos sentar e conversar. vamos fazer essa conversa em seis mãos, né? Pô, eu acho que dá para arrecadar isso. Eu acho que dá para pagar isso. Vamos fazer uma conta. Vamos junto nessa? Eu estou disposto para caramba. Quero fazer. Eu acho que a gente merece esse crédito. É. Mas sem prejudicar ninguém. Com certeza. Ganhando o que eles merecem também. Mas não dá para falar em um milhão. Eu não consigo ganhar um milhão no evento, cara. Eu gasto. Eu não consigo, entendeu? Então, a gente tem que falar ou assim, pô, vamos falar então vamos fazer uma luta só nesse evento? Não tem mais nem outra luta? Perde um pouco para mim o sentido. Por quê? Porque aí você restringe público. Vale a pena eu fazer um evento de uma luta para um público de cinco mil pessoas? Estou dando um exemplo. Você tem que ter mais lutas até para ter mais pessoas de academias diferentes, público maior. Para ter um pay-per-view maior. Todo mundo quer assistir essa luta. Mas, você sabe que tem esse negócio que nem time de futebol, né? Ah, meu time não vai jogar, então eu não vou. Não, tenta envolver mais times, né? Para que todo mundo compre ali e vá lá torcer. Então, eu estou super disposto a fazer. Formato a gente define junto. Eu estou super disposta a cobrir e assistir. A última que selecionei, Fernando perguntou, está esperando o quê para colocar o MC Cabelinho e para lutar? Pô, vamos ver. Botar ele com o guimê? Os dois estão treinando jiu-jitsu. É um negócio legal? Ah, mas eles são faixa branca. Tem isso. Gente, é tentar trazer um público diferente para assistir. Os pretos que vão estar lá no dia também, né? Cara, para mim é sempre interessante. Pode falar para ele, é teu primo. Fala com ele. Treinar o homem aí. Se prepara, porque eu te treino para lutar com... Não só ele, cara, tem vários caras. Tem o aluno do André, que é nosso árbitro, o DG. Verdade. luta. Tem o DK também. Tem o DK. Faixas pretas, tem o Márcio Garcia, tem o Raul Gazola, tem o Kao Amo, tem o Paulo Zulu, tem o Sérgio Malandro, tem o Alex Atala. É verdade. Tem muita gente, cara, que é faixa preta, bem sucedido em outros segmentos, que poderiam estar lutando aqui e fortalecendo. Tem o Malvino e Salvador. Marrom. Ah, é verdade. Vai estar no nosso próximo evento, porque ele vai com a Kira. A Kira está sendo a embaixadora do feminino aí, né? Eles vão estar lá. Quem sabe eles se empolgam. Tem o Elon Musk e o Zuki. Ô, aí. Faixa branca, né? Não, gente, é assim, é aquilo que a gente falou, né? Trazer o entretenimento para dentro do negócio. E são praticantes, né? E também, cara, vamos lá, vamos dar uma pirada aqui. Vamos fazer o reality. Tem dois times no reality. Pega dois caras que são super hypados nas redes sociais e fala, vocês vão participar cada um de um time aí, vão ser treinados pelos grandes mestres e no final vocês vão fazer uma luta. ó, você não vai querer pensar que esse cara em um mês ele vai, porra, vai dar berimbolo lá, né? Mas você pode criar um jogo para o cara para ele fazer um jogo básico de Jiu Jitsu lá no dia e muito mais, trazer a comunidade dele para olhar um pouco por nós, o nosso negócio. Por que não? Ideias a gente tem um monte. É verdade. Fepa, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Prazerzão, mais uma vez. Segunda vez de muitas. bora, mas deu sorte. Vai ser um certo essa edição depois na próxima, fica vendo que é novamente. Se vocês não me chamarem, eu vou me oferecer. Não tem nem como oferecer que eu sempre vou chamar. Mas é isso, a gente vai estar lá, BJ Stars. Galera, use nosso cupom, BJD Cria, isso, 9 de setembro, não esqueça, ainda não abriu, mas acho que quando lançar o episódio já vai estar aberto. compre Perpivio, compre ingresso pra você assistir presencialmente, vocês não vão se arrepender, é um evento assim de primeira um. só guerra, só lutar, mais uma vez, galera, diga nome pela pirataria, que é muito importante, que todo mundo ganha, não adianta a gente fazer um evento desse pra gente já, que é muita luta, difícil de ser aqui no Brasil, que a maior galera reclama, tá, luta, inventa BGF, mas só ganha medalha, mas quando tem a oportunidade de estar ganhando, a galera faz isso, aí atrapalha o trabalho de todo mundo, não tira no pé, entendeu galera? Então é isso aí, finalizando mais um recente podcast aí nosso da BG Cria, e aquela nossa frase, como é que é Fipão? Cria? Não é Cria. É isso aí, valeu rapaziada.